És a lenda que no princípio do tempo um livro foi criado e nele escritos os questionamentos mais inquestionáveis da ficção fantástica capazes de enlouquecer o mais sábio dos sábios você está prestes a abrir as páginas do Fantasticron O que é imortal não morre no final como já disse uma grande cantora brasileira acerca dos mistérios os limites da transcendência da carne será que um dia nós conseguiremos alcançar a imortalidade? É por isso que hoje, aqui, abrirão o Fantasticron comigo dois amigos que talvez possam nos ajudar através dos limites da ficção fantástica ou da realidade eu que gosto muito dele, o homem que nasceu há 65 milhões de anos o mestre Pirula fiz uma foi pra isso que me trouxeram aqui foi, uma trombetinha do Jurassic Park que eu improvisei é né, porque é a associação que a gente faz lógico dinossáurica me desamarraram faz 5 minutos eu nem sabia que era uma fossa e ele sim que dizem que está amarrado o Constantino e brasileiro Daniel Lopez e ele disse aquele que crê em mim ainda que morra viverá viverá será que viveremos para sempre? eu escolhi a Sandy né, a música do início ali na improvisation que ela não envelhece não é, ela está envelhecendo bem né o Júnior não tem acompanhado a carreira do Júnior mas acho que também está bem ele continua sendo o Júnior é, será de certa maneira o Júnior ele é um eterno foi eternizado um eterno Júnior uma criança eterna uma criança e falando em criança é lá que eu quero começar porque é ali que começa né, inicia a nossa cultura para os assuntos que a gente debate aqui no Fantasticron vocês conseguem se lembrar do primeiro personagem da primeira primeira personagem que vocês se depararam na ficção que era imortal vocês lembram de algum assim de cara que você bateu o olho e falou ah, esse malandro aí não não morre hein pirula lembro ok lembro e eu demorei para entender que era isso ok vamos lá antigos espíritos do mal transformem esta forma decadente em munhá ele ia ficando mais forte e com as barbas grudando é, o munhá ali na boquinha dele tomava um GH ali tomava um GH cara, excelente lembrança também é o meu primeiro é um culto à vigorexia a vigorexia um abraço para o nosso amigo Tiago Rex infelizmente a cara dele não recuperava o facelift ali faltou cara, era um personagem muito poderoso tem essa coisa do ritual paganista que você pode é egípcio absolutamente egípcio isso é interessante porque era o terceiro planeta eles chegavam na terra e a única criatura que sobrava era o antigo faraó lá mas isso é comprovado da mitologia do Thundercat que é a terra velha pós-apocalíptica eu nunca li as histórias em quadrinhos é canônico a história é canônica o que me parecia meio óbvio era o terceiro planeta eles chegavam na terra tinha uma pirâmide no meio do deserto e a gente sabe que das construções humanas aquelas feitas de pedra são as que vão durar mais duram mais tanto é que fizeram aquele estudo lá sobre o que duraria mais tempo da passagem humana das evidências da passagem humana é pedra concreto aço essas coisas tudo apodrece a pedra fica então as pirâmides não estão até hoje à toa e provavelmente elas são o que ficaria no futuro então faz sentido pra mim aquela pirâmide aí o cara aí tem uma maldição lá do faraó uma coisa assim sobrou ele no máximo cai o nariz do faraó lá da estátua mas o resto vai isso é verdade o resto vai ficando é mas o Munhá realmente cara ele tinha essa parada de fazer um ritual ali e ele já era velho e ele dura pouco tempo forte também tinha isso era um tempo que ele durava ele não podia se olhar no espelho é exato isso que é o bacana da magia eu esqueci desse detalhe do espelho tanto é que tanto é que é uma coisa bem egípcia mesmo que os espíritos do mal que ele falava eram quatro estátuas animais antropológicas antropomórficas antropomórficas zoo antropomórficas que eram tipo sei lá jacaré delsobeck anub isso é o próprio Há já que é Munhá uma apropriação cultural é isso será que que rolou é Daniel você lembra de um personagem imortal ou desmorto que você quando era jovenzinho se deparou e ficou assustado ou fascinado então eu estava pensando no He-Man né que ele lutou tanto lá com está jovem até hoje né o esqueleto era imortal o esqueleto o mago também ele era um feiticeiro o esqueleto que era um cara que também dominava as artes mágicas ele era um esqueleto só na cara né só na cara ele era bombadão com certeza mega bombado uma crítica talvez aos arabolizantes super heróis não sei se tinha uma época que não tinha harmonização facial ele era anoréxico na cara e vigoréxico no torso mas eu não lembro eu tenho a impressão que o esqueleto não tinha essa parada de ser imortal necessariamente é eu acabei indo mais para um cavaleiro zodíaco também tinha o mestre ancião né que o cara batia batia o coração uma vez por ano e não envelhecia por causa disso né o mestre ancião tinha essa parada pelo menos da life extension né é quando a gente começou a importar a cultura asiática para a gente digo as Américas né para o entretenimento de Hollywood consequentemente o que vinha para cá a gente trouxe muito isso né esse mito do mestre ancião asiático faz um guru indiano que consegue estender a sua existência na verdade os Beatles fizeram esse input né ah é é nos anos Maharishi Mahesh eles trouxeram os caras para o ocidente né foi o George Harrison acho que o George Harrison deles era o mais sintonizado ali com a cultura oriental mas porque as músicas com cítara tinha foi a época fez a música Harry Christian que ele falava Christian é Christian né falava Jesus também eu não sou um grande fã de Beatles mas é o pessoal fala que a como é que é é a fase fase mais mental deles né bem clara assim mais psicodélica isso a fase psicodélica que já estava um pouco para depois da metade né sim já estava mais falado do que para cá mas não não indo para o metafísico mas eu quero o biológico o primeiro legal legal vamos botar o pé no chão você é muito bom não sabe de nada eu também não mas vou chutar se tiver errado depois a galera corrida qual é o princípio da morte né por que que a gente vai embora a pílula com o tempo o princípio da morte é deixar de estar vivo esse é o primeiro princípio o que é a vida né para saber o que é a morte o que é a vida o vírus é um ser vivo ou não né tem metabolismo se reproduz não pergunta isso vai explodir minha cabeça não quer dizer eu tenho minha opinião mas é esse que é o problema a questão do vírus é uma opinião é né isso não deve existir em ciência não sei se não não e não vamos bater o martelo sobre isso quando na escola o professor desenhou um vírus para mim no quadro eu falei isso é um robô claramente são robôzinhos é um módulo lunar né é um módulo lunar meio que funciona desse jeito funciona que nem um robô sim é por montagem né se reproduz por montagem são as peças são montadas que parada é essa meu irmão não é vivo aquele treco ele não não mas a gente morre pela falência dos órgãos através de uma oxidação das células em determinado momento as células começam a ficar extremamente incompetentes em fazer mitose e você precisa de mitose para repor as suas células velhas mitose é aquela cópia simples né é você tem aquela lá aquele negócio lá do barco de Teseu lá que paradoxo da identidade que nós trocamos de corpo entre aspas a cada sete anos sete a dez anos que quer dizer alguns tecidos mais rápido outros tecidos mais devagar o tecido ósseo é um dos mais demorados então por isso que dá sete anos que você trocou todas as suas células tirando o neurônio né então aí você ainda é a mesma pessoa né o paradoxo de Teseu exato no caso aí aí a gente entra na questão de individualidade então como eu sou da vertente do você é a sua mente a sua mente você é o seu cérebro então pra mim você tem essa questão de que se você ainda tem as suas memórias tem a sua a sua índole as suas características ainda é você é a continuidade da consciência ainda é você exatamente até aquele meme né que a galera brinca que nós só seríamos na verdade o nosso cérebro e a medula né comprida e o resto tudo é um grande robô de carne né como se a gente estivesse pilotando um Mac tipo círculo de fogo né pra safe crime que o cara tem um gigante essa bolota aqui com a nossa medulinha e tal e o resto é um grande robô de carne que você tá pilotando tem um livro interessante chamado é interessante eu não sei se biologicamente faz muito sentido isso mas é interessante pensar nisso tem um livro de um neurologista lá da Universidade de Toronto acho que é o Mario Beauregard que é The Spiritual Brain e ele desenvolve lá uma tese interessante nesse livro ele tem dois livros Brain Wars The Spiritual Brain e ele fala que a estrutura biológica do cérebro não dá conta de você falar que a consciência é apenas aquilo ali né a teoria dele ela pode ter algo além um spark é como se a a consciência pudesse ficar numa cloud e se materializar no cérebro John Locke até no na análise no estudo sobre entendimento humano ele fala que pode ter uma consciência fora do corpo né é o pílula que é o nosso Richard Dawkins doidero não concordo pois é ele não concorda eu sei que ele não concorda ninguém precisa concordar com nada agora isso não quer dizer que você não possa no futuro tirar sua consciência de você mesmo e passar pra alguém a imortalidade tem a ver com isso a imortalidade sem corpo mas também não é transcendente no sentido espiritual não é pra céu, inferno você vai pra outro lugar certo a não ser que seja tipo uma cloud se a gente imaginar a transcendência como se fosse uma nuvem onde você deposita e tá ali na nuvem olha tem uma série mas aí o caminho é unidirecional é do orgânico pro sintético e não do sintético pro orgânico então já que vocês estão entrando na ficção científica que ainda é ficção por enquanto né não necessariamente às vezes sim algumas coisas eu acho que não vão acontecer mas tudo bem então isso que eu quero saber porque por exemplo teve uma série recente dentro do gênero de cyberpunk Altered Carbon o Altered Carbon que eu achei que foi uma série que começou muito bem e terminou de uma forma lixo e inacreditável concordo chegaram a fazer outra temporada? chegaram e ninguém viu ninguém viu inclusive o ator bom é o cara que faz o falcão não, eu vi eu vi eu vi que aí eles trocaram pro loirinho não é? é uma pena é uma pena que a ideia é muito legal e eles tem essa pra quem não assistiu eles tem essa parada de que todas as pessoas que tem condição financeira aí você trabalha com a distopia cyberpunk eles tem um chip que você coloca aqui na medula algum momento aqui do povo do próprio cérebro e aí você tá sempre salvando o seu jogo você tá sempre salvando a sua consciência ali se o seu corpo morrer você transfere pra outro corpo você tira o disquete transfere quem tem mais dinheiro ainda tá sempre fazendo upload pra nuvem lembra? isso aí você pode quebrar o seu disco não tem problema porque eu tô na nuvem você só vai perder o dia que eu não atualizei você tem a hot wallet é verdade o pessoal perdia dois, três dias ali no intervalo só faço sexta-feira quando eu vou dormir e tal é que nem quando você vai fazer aquela recuperação do Windows né que você chega e fala assim ó o ponto de recuperação esse aqui foi dois dias atrás vou perder tudo parado eu escrevi perdi a minha senha do Bitcoin vocês acham que é o futuro mais provável da imortalidade? talvez? eu não sei se é mais provável mas o que que quais as hipóteses que a gente tem né a gente tem hoje a transferência da consciência pra um novo corpo sim você tem a extensão da vida biológica mesmo que é trabalhar em cima do telômero né pouca gente conhece isso mas a Google tem uma empresa que começou em 2007 se eu não tô enganado chamada Calico C-A-L-I-C-O California Life Company nome de culto isso hein é não o culto culto é outra parada que é o Terrorism Movement é a deusa Cali é Cali Cali a esposa de Chico da destruição né lembra de Calimar? é moleque arrancar o coração ali Calimar John and Jones Temple da Persia Temple of Doom é tenso sempre lembro daquele jantar lá dos caras comendo cérebro o macaco os caras abrindo a cobra e tem as filhotes pegava o meu irmão mais novo a gente assistiu o filme criança aí ele distraído deitado vendo televisão via no peito de barco até o coração ele não mamãe socorro mas prosseguindo com a imortalidade então a Calico California Life Company os caras estão investindo aí bilhões e bilhões de dólares já há muito tempo nas chamadas Life Extension Technologies né isso tá muito bem documentado tecnologia de extensão extensão da vida tecnologia de extensão da vida o doblador falou tecnologia de extensão da vida o telômero então seria o que? TESV 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 tecnologia de extensão da vida mas a Calico é a California Life Company que é do grupo Alphabet do Google e estão trabalhando lá mas com a questão não da transferência da consciência pra um novo corpo às vezes até clonado ou às vezes o cara não gostava muito do tipo físico dele ele pula pra outro sim tipo no filme Corra né do Jordan Peele que os caras pulam spoiler mas já passou um tempo né é já tem já saiu até o não sim a transferência de não é não olhe pra cima né em inglês é agora é o novo que é o nope mas o original em português eu nem lembro como é que ficou nope ficou como é um negócio assim tipo não olhe pra cima né quase não olhe pra cima é não não olhe para cima não não olhe para cima legal né só pra fazer a diferença do não olhe pra cima não não olhe pra cima e estraga né um pouco estraga essas traduções do Silvio Santos eu me surpreendi que não teve nenhum do futuro na tradução sempre um do futuro garoto do futuro do futuro o exterminador do futuro e por aí vai o ovni do futuro ele não te abduz ele te engole ele te devora mas então a gente está falando dessas tensões a calico eles trabalham mais em engenharia genética trabalham em cima do telômero hoje tem um certo consenso o que é o telômero o telômero é uma parte do DNA que está relacionada ao envelhecimento quando ele encolhe significa o envelhecimento o telômero na verdade é o seguinte você tem vários cromossomos que é como está dividindo o material genético e você tem aquelas partes do material genético que codificam coisas proteínas proteínas tem os comandos exato e você tem aquelas partes que são de DNA altamente repetitivo junk DNA na verdade tem várias outras partes que eles chamam de junk DNA algumas tem alguma função pelo menos nem que seja ali para manter o funcionamento das outras mas nas pontas dos cromossomos você tem uma parte de DNA altamente repetitivo que não codifica nada e assim é altamente repetitivo mesmo é por exemplo o C que é a citosina e a C sempre vem junto com o guanina que tem aqueles encaixes lá repetidas centenas de vezes sabe a mesma terminação uma redundância ou seja uma redundância mesmo eu costumo falar que é como se você estivesse costurando o telômero ele é aquele nó que você dá na ponta para não desfiar sim é o arremate exato é o arremate do cromossomo para ele não desfiar só que o problema é que esse arremate ele vai perdendo com cada mitose que você vai fazendo que a célula vai fazendo vai perdendo um pouquinho vai perdendo um pouquinho daquele telômero porque tem que desfazer o nó e depois amarrar de novo e aí tipo o tempo todo vai desfazendo vai cortando um pouco perfeito e aí a medida que você vai envelhecendo então esses telômeros vão ficando mais curtos e você chega em determinado momento que os telômeros vão ficando muito curtinhos sim há vários estudos sobre isso ainda então não dá para saber se o envelhecimento é apenas isso mas a gente sabe que o telômero vai encurtando sim só um alt-tab aqui tem um para quem gosta de videogame tem um jogo recente de kung fu muito bom chamado Sifu até faz o brasileiro tem essa coisa você já jogou? já e Miss Sifu diversos vezes ele é meio Dark Souls ali e aí o personagem principal ele tem como se fosse um pingente que é uma série parece um telômero eu não acho que é à toa é justamente vários nozinhos com umas moedinhas assim bem nesse formato e aí cada vez que você morre sim se você escolher continuar um desses noz se desfaz quebra a pedrinha que está na ponta e aí você volta cinco anos mais velho então você pode começar uma fase com 20 anos e terminar com 65 é barato o jogo porque é a magia da coisa e eu não acho que é à toa o formato conforme vocês descrevem eu achei que fosse por aí mas por que a gente situou o telômero? o telômero inclusive só de curiosidade etimológica já que eu guardo essa área é telos é final em grego teleologia eu estudo a finalidade das coisas tem uma tem uma dicotomia entre a finalidade e o fim o fim e a finalidade o paraquê e o final e o final e meros é parte em grego tanto que na na lógica mereologia eu estudo as partes das partes que eu compõe o todo a estudo de identidade dos corpos tipo o paradoxo do navio de Teseu você troca todas as ripas de madeira do navio de Teseu ele é o mesmo navio o que eu ainda considero é estudo de mereologia dentro da lógica e da metafísica então telômero telos é o final mero é parte a parte final é a parte final então se você impede o telômero de ser reduzido em tese em tese você estaria estendendo a vida e morta agora esse trabalho é inspirado no estudo de seres vivos considerados entre aspas seres vivos imortais tipo aquelas águas vivas lá exato bizarra água viva turnitopsis dorne que é o nome científico da água viva Benjamin Button que o esquema dela é o seguinte ela envelhece quando ela está velha ela volta a ser um bebezinho ela envelhece e volta a ser um bebezinho é claro que se você pisar em cima dela ela vai morrer é uma imortalidade élfica é élfica exato você não morre você ficará boa você não morre de morte morrida só de morte matada matada então assim a turnitopsis dorne até onde a gente sabe na verdade porque esse é que é o ponto a gente não está esperando para ver o bicho morrer a gente em tese vê que o bicho não demonstra nenhum sinal de que vai morrer exatamente pode ser que pode ser que ele dure mil anos e por algum motivo aos mil anos estou brincando mas sim entendi o Pinheiro de Brito Scone também é considerado um ser imortal a Hidra também é considerada aquele Pinheiro é considerado imortal? é ele tem o que? 6 mil anos? uma coisa assim? não é tão poderoso quanto a turnitopsis eu diria que no caso desse Pinheiro é uma sequoia é tipo uma sequoia ele não é a sequoia da velha guarda tem duas espécies de sequoia essa é a espécie que não fica gigantesca é a espécie que fica retorcida e essa sequoia realmente tem uns indivíduos muito velhos aqueles que não foram cortados não foram destruídos não caiu raio em cima não sei o que é provável que algum dia essa planta vai morrer sim ela está ela é decrépita mas ela está sempre lá por isso que é life extension exato dá para viver 200 300 é uma imortalidade de perspectiva então? é porque sabe qual é o raciocínio? hoje a gente conseguiria estender até 120 aí quando eu estiver com 120 eu já tenho tecnologia para estender até 200 aí quando eu estiver com 200 eu já vou ter conseguido estender até 300 então a perspectiva é eu conseguir ir mantendo até chegar a mil até ficar a cara do murrar a cara do murrar com aquele jeito bonitão então você pode fazer a transmigração e pular para um outro corpo só um outro autostab que eu acho bacana porque uma das coisas que eu mais encho o saco do pirula são consultas biológicas para os meus livros de fantasia e sci-fi sim de fato uma mais difícil que a outra eu sempre jogo umas bolas curvas para ele para ele cara, peraí, me dá um tempo aqui para eu tentar solucionar o cara queimar testando ali é e dentro desse assunto tem tem umas entidades lá umas deidades que a gente poderia entender como imortais no espadachim de carvão e justamente tem um momento que ele 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 está morrendo e aí um personagem pergunta pô, mas você basta você estender mais uma vez vocês têm milhares de anos e tal ele fala cara, porque eu já me refiz tanto e aí o desafio justamente vem a o apoio do cientista é você transcrever aquilo numa linguagem que não conhece a ciência porque esse personagem que é um deus ele tem que falar com palavras que aquele outro personagem que é intelectualmente inferior a ele compreenda então ele não vai falar do telômero então ele fala assim cara, é porque o meu tecido já foi recosturado e costurado tantas vezes ele está fino ele está fino e o pirula me falou isso e aí ele fala isso para o Adapak para o protagonista e se torna inteligível para ele e se torna inteligível para ele então é bacana justamente a brincadeira aqui do Fantástico é muito isso como é que a ciência como é que a fantasia usa das alegorias para a gente entender o mundo real e eu adoro esses papos eu falo sempre lá em casa eu falava sempre para minha filha ela veio aqui ela estava aí com a gente estava aqui numa outra é a Sofia um abraço para ela eu sempre falava para ela história em quadrinho esse universo geek nerd você vai aprender ciência para caramba e não é ciência das antigas não é coisa up to date é a coisa que está rolando agora só tem que tomar cuidado para saber separar as coisas porque geralmente tem a parte ficcional o pessoal já acha que tipo nossa senhora o teletransporte e tal com certeza o legal de mortalidade o legal da ficção científica é você poder embasar a ciência até o determinado ponto que chega a ficção você dá um salto exato aí você dá um salto que enfim ou é absurdo ou é coisa mas tem que ser vazado ali dentro é o que o Tolkien chamava de suspensão da descrença suspensão da descrença muito estreita que é o que faz um filme legal você tem uma história legal você tem uma suspensão da descrença estreita e o resto todo é coerente com uma realidade que a gente conhece exato olha o Pirula citou agora o mestre Tolkien e a gente já mencionou aqui os elfos e tal e uma coisa que eu acho muito interessante na forma como ele trata a imortalidade dos elfos que pode ser até uma imortalidade de perspectiva como eu falei na questão de que você só valoriza as coisas porque o nosso tempo ele é finito sim e os elfos nessa brincadeira que ele faz e a fantasia faz eles tendem a não ter tanto tanto interesse nas políticas dos homens e na história e nos acontecimentos que para nós são grandiosos e eles já viram impérios subirem é uma mesquinharia e você vai perdendo essa esse interesse a coisa perde a aura em compensação quando algum morre de morte matada é um sofrimento muito grande porque você conhece a pessoa há 10 mil anos de repente perfeito ela não existe mais e não veio tomar café com a gente hoje dói muito mais dói muito mais que uma pessoa que você conhece há 10 anos e morre é uma tragédia inominável tanto que eu gosto muito do close que o Peter Jackson na adaptação do Senhor Zanés dá no rosto do Legolas quando eles estão eles saem lá de Mória o Balrog não sei o que eles acham que o Gandalf morreu está todo mundo chorando não sei o que quando dá um close na cara do Legolas ele está confuso ele não está triste porque ele não primeiro é isso que o Pirula falou tipo caramba eu conheço o Gandalf ele é um Maiar ele está aqui ele está e ao mesmo tempo ele não concebe o fim da vida como a gente concebe porque a gente perde gente toda hora é uma coisa alienígena e ele está meio ele olha assim ele está confuso entendi tipo o que é isso que é a morte era possível isso é e ele estava ele estava certo em estar confuso porque não acontece não acontece sim spoiler spoiler Gandalf não morre mas o detalhe mais legal da ciência só para arrematar porque esse é o mais importante de todos tá a gente precisa falar sobre Henrietta Lacks ah a sonhada imortal explica para a galera isso aí é a história mais mirabolante que já existiu na minha opinião com relação a imortalidade Henrietta Lacks foi uma uma americana descendente de escravos e tal uma afro-americana que aos seus 40 e poucos anos teve um diagnóstico de um tumor e ela foi fazer um tratamento infelizmente ela acabou falecendo em virtude disso porém os cientistas perceberam que as suas células eram imortais porque a célula ela tinha uma característica muito extrema porque assim o que é uma cultura de célula sim é cultura de célula serve para serve para doçar peps não não é para isso que serve cultura de célula piada de cientista mas tem um certo fundamento isso tem não não tem a gente não é de açúcar não 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 tomo peps não tem pior para quem toma mas o que acontece a 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 virula volta fala fala aí da cultura de célula desculpa a cultura de célula o que que é são músicas, pinturas que as células fazem não isso, exatamente rap da célula eu pedi desculpa ele ter interrompido ele vem e manda dessa agora a quinta série vem muito bom muito bom então você pega as células enfim de qualquer ser vivo que você queira você reproduz num meio de cultura em que você vai alimentando elas continuam vivas e se reproduzindo e aí naquele meio de cultura aí você consegue usar aquelas células pra estudar alguma coisa né pra você jogar uma substância ver a reação né tipo sei lá tira um pouco da comida vê se morre e tal não sei o que estuda o padrão de reprodução e tal e acontece isso nem toda cultura de células é um sucesso algumas células alguns tecidos algumas espécies o negócio não vai pra frente ou porque é difícil manter ou porque a gente ainda não descobriu exatamente o que que falta ali pra alimentar direito ou pra uma característica mesmo da 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 daquela célula daquele tecido daquela espécie enfim e o pessoal já se não me engano eles ainda não tinham conseguido fazer uma cultura de células muito eficiente agora a a a o tumor dela se reproduzia caceta absurdamente absurdamente e não parava então tipo põe numa placa de petre e vai crescer vamos transferir vamos transferir tipo o Hulk e aí aquilo foi indo tem mais de duas toneladas de células delas hoje no mundo aí patentearam passaram a vender hoje você tem em todos os lugares do mundo né essas células essas células Hela de Enrieta Lex e elas são usadas pra algumas coisas pra outras não mas a gente tem que lembrar que é uma célula cancerosa a cor da polio foi inspirada no estudo da célula Hela e uma coisa curiosa é que a família da Enrieta Lex não ganhou um centavo por isso daí tudo e aí eles estão brigando até hoje na justiça os netos acho que estão brigando até hoje na justiça pra ver se eles ganham algum trocado porque é uma sacanagem porque eles não ganharam nada porque eles tiraram essas células logo depois que ela tinha morrido e eles nem sabiam se ia dar certo ou não não tinha nem protocolo pra essas coisas então eles nem avisaram e também porque eles falaram ah, não sei o que além também anos 50 ainda é, anos 50 além do velho racismo também ela era pobre então também ainda tem isso no fim das contas o marido não ficou sabendo os filhos não tinha nem noção que tava acontecendo e aí agora eles estão tentando ver se, pô porque os caras faturaram uma grana não faturaram pouco exato e o grande detalhe é que eles chamam a mulher das células imortais porque essas células na prática elas praticamente não morrem sim, sim então se você manter a alimentação manter as condições necessárias até porque mesmo um ser humano imortal vai ter que comer tem que cagar tem que respirar tem que manter cara, então a partir desse princípio que você acabou de colocar né dessa alimentação da imortalidade ou seja, o imortal pode morrer de fome pode morrer de fome pode morrer sem ar é a gente tem na ficção justamente enquanto a galera a galera foi explorando isso tipos de imortalidade exato, exato tem vários tipos o próprio vampiro acho que começa nessa categoria que você falou ele é imortal você tira o sangue dele acabou a kriptonita também pode acabar com certas figuras importantes mas o super-homem às vezes é tratado como imortal e às vezes não nos quadrinhos mas já morreu voltou várias vezes e o doutor Manhattan o doutor Manhattan é o mais bravo ele deve ser imortal porque ele refaz os próprios átomos ele não tem como acho que ele só morre se um dia ele quiser deixar de existir olha cara voluntário pra mim é o melhor tipo de imortalidade sim é imortalidade que você chega e fala quer saber cansei é exato porque às vezes a galera vem um gênio tem três vezes ele fala eu quero ser imortal o problema é que você você caiu no mar em alto mar sei lá afundou ficou preso seu navio afundou você foi enterrado eternamente sofrendo aí o planeta acaba você tá no espaço o bootstrap Bill Turner como é que é isso bootstrap Bill Turner Piratas do Caribe que ele ficou no primeiro filme que ele fica tipo décadas no fundo do mar sem conseguir sair né coitado ele fica ali afogado constantemente é uma tortura isso aí me lembrou de um outro aspecto da imortalidade tem alguns estudos na Inglaterra de que a percepção do tempo é uma questão é uma operação cerebral também em vez de você condenar um cara a 40 anos de cadeia você deixa ele ali uma semana mas dá pra ele algumas substâncias que vão fazer ele ter a percepção que ele ficou 50 anos isso vai baratear muito o custo de manter o custo Black Mirror Black Mirror brinca com isso né tipo passa em um minuto mas dentro já que o seu cérebro a mente tá extracorpórea então você poderia ter uma percepção de eternidade vivendo 10 minutos e aí você entra também numa discussão de o que determina o tempo de prisão de uma pessoa né tipo assim pô mas por que 40 é porque não 39 dosimetria que é o tempo da ética do direito né não tem advogado cara tem um conto tem um conto do Stephen King que eu acho que tá num livro dele chamado Tripulação de Esqueletos que é uma tradução ruim também que é do Skeleton Crew e aí é mais interessante é pois é que pra quem não sabe Skeleton Crew é quando você tem que deixar um mínimo de pessoal pra manter trabalhando algum tipo de serviço ali né pra que aquela coisa precise ir andando mas no mínimo o mínimo necessário o mínimo necessário e aí esse é um conto que eu não vou lembrar o nome mas é um pouco no futuro justamente as pessoas pra poderem viajar de um planeta pra outro eles entram numa cápsula lá e eles dormem tem que tomar uma pílula toma hibernada e aí faz-se um buraco de minhoca não sei eu não lembro qual é a explicação que ele faz e você acorda lá e tal instantaneamente e aí você não envelheceu não ou pelo menos envelheceu minimamente exato e aí cara o pai na história o pai vai contando e a mãe vão contando a história pro filho o filho tem sei lá uns 13 anos uma parada assim aí eu sei que na hora todos eles deitam lá dormem e quando eles acordam os pais acordam com uma gritaria lá no no espaçoporto no teleporto e aí quando eles veem tá o filho deles e ele tá criança ainda só que eles dizem que os olhos é o disfimking é foda os olhos dele parece que viram tipo 3 mil anos sacou 10 mil eu não lembro a data que ele fala porque ele queria conforme eles vão contando a história da viagem no tempo não sei que tal ele ficou tão fascinado que ele queria ver o que acontecia quando você não dormia e era teletransportado e ele explica lá que a percepção dele foi de tipo assim 10 mil anos 10 mil anos vivo ele ficou 10 mil anos vivo na cabeça dele e ele começa a falar umas loucuras bizarras mas o interessante é que o que ele viu ele viu o teto da nave por 10 mil anos nossa que coisa mais sem graça se você ainda estivesse olhando sei lá pra sua casa pra ver demoliram construiu um prédio passou mil anos viu um espaço passando é caiu um vulcão viu não sei o que aí veio guerra mundial mas não ficou o teto da nave 10 mil anos tortura pô é pra ficar doido mesmo é aquela gota que fica caindo na testa não foi uma boa ideia não e eu lembrei porque vocês puxaram sabe o que você sabe o que você que besta que besta mulhercada né jovem é um problema traquinagem traquinagem algumas traquinagens saem cara mas o vampiro eu acho que é o exemplo mais romântico né da imortalidade e ele tem que se alimentar de fato esse universo ele é interessante é você pegar o Bram Stoker ali né antes da Anne Rice trabalhar de uma forma mais até predatória o vampiro ele era um monstro sobrenatural é o Lestat tal o Louie tal a Cláudia é a alma dele não ia no Bram Stoker ele fica parado a alma não vai pro céu não vai pro coisa é ele fica num limbo né ele rejeita ali ele era um homem de Deus ele rejeita ele profanou né profanou a parada por isso que a cruz faz mal né é perfeito e ele mas o Bram Stoker associou com a coisa do sangue como o combustível da vida então é uma uma alegoria muito foda né que persiste até hoje e muitas pessoas não fazem esse link mas tem uma equivalência ou um valor muito grande nas sociedades secretas isso essa ideia né porque lá vem tem uma tem uma daqui a pouco vem um punhal de dentro na Bíblia tem uma história né que Jesus já já tinha morrido ressuscitado aí ele encontra lá com os apóstolos aí Pedro tinha tinha negado Jesus três vezes né falaram aí você é amigo de Jesus não falaram três vezes aí Jesus chegou traíram você aí Jesus manda tipo uma profecia pra ele fala aí lembra que você falou que você ia comigo até o final então você vai morrer crucificado igual a mim aí ele pô mó furada eu ter falado aquilo que eu contigo até o final mó furada aí ele aí passou o apóstolo João aí Pedro meio curioso e ele vai morrer como crucificado também aí Jesus fala não eu não quero que ele morra aí a Bíblia fala nessa época começou uma lenda de que João era imortal eita aí as 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 histórias que são contadas meio ali né os mitos né alguns contos né sim então tem várias lendas do apóstolo João que ele foi jogado do pináculo do templo não morreu que jogaram o império romano jogou ele dentro de uma bacia de óleo fervendo ele não morreu ele era o raspiutin da Bíblia ele era a Highlander Highlander total esfaqueado envenenado queimado né esfaqueado é a galera pode não acreditar verdade né o raspiutin também a gente fala de vampirismo na ficção mas tem gente que quer ser vampiro na vida real né e tem sociedade secretas que dizem que transportaram esse conhecimento que veio de João pra essa galera o apóstolo João descobriu esse segredo da imortalidade através do vampirismo e ele é o patriarca do vampirismo então não foi Jesus que deu pra ele o cara descobriu sozinho foi por uma jamão né a via da eu já tinha ouvido várias histórias é o que eu já tinha visto disso daí e é uma discussão que se não me engano não é não é sustentar é uma questão de fé não uma questão de sustentação histórica né é que João é João de Pátimos né ele morreu na ilha de Pátimos porque ele foi exilado alguma coisa assim ele viveu 100 anos é a história que tentaram matar ele de todas as formas não deu e jogaram ele na ilha lá não enche o saco é que você mata um imortal ele viveu 100 anos ou mais do que isso não sei o que escreveu o apocalipse isso exatamente a grande discussão é provável que o apóstolo João tenha vivido bastante tempo mesmo mas é porque ele era o mais jovem até onde se viu então talvez ele não tenha vivido tanto talvez só ele fosse muito moleque e aí ele morreu velho e tipo isso é importante você falar porque segundo essas lendas ele tá vivo até hoje ele é o patriarca da parada ele tá aí misturado e quem sabe quem é vai lá e encontra com ele ele bate pra esta continente beija o pezinho beija o anelzinho então aquele a missa da meia-noite vocês viram muito boa a série então aquele lado pode ser uma boa porque aquele lá aquela série interessante aquela série na hora que eu tava na hora que eu tava vendo a série assim tem fundo de verdade de verdade que eu digo tem gente que acredita naquilo chegou na metade da série eu falei assim quem escreveu isso aqui é ateu tá com muita cara de Douglas Adams umas coisas assim e aí o que acontece o padre aposta não mas sabe por quê porque quando eles começam a descrever como que o cara agora é spoiler animal porque se você não viu já misturou já pode ah mas não importa passou seis meses pra mim pode soltar spoiler bom tudo bem tudo bem vai se você for que nem eu você pula pro minuto avança dez minutos aí avança cinco minutos então o fato do cara ter ido lá pra Jerusalém pra Israel lá e ter caído numa caverna e ter um vampiro e a pessoa ficar imortal desde que bebendo sangue o que dá a entender daquilo lá é que tipo Jesus não ressuscitou é que tipo Jesus virou vampiro né e aí e aí ele precisava do sangue e aí a comunhão beba meu sangue exato maravilhoso aquela beba eu como a minha carne tal então tipo a ideia tanto é que você vê que o filme né é uma ilha nos Estados Unidos em que as pessoas são católicas muito sim que é uma coisa rara nos Estados Unidos que é um país protestante né então eles tiveram fazer isso por quê porque comunhão de vinho e ócio e tal é só com os católicos então você vê que o vampiro pega a taça de vinho e tal e é interessante né porque não pode tomar sol não pode fazer isso não pode fazer aquilo e eles justificam cientificamente lá com uma série de coisas com a queimadura e tal mas no fim das contas eu achei interessante porque eu falei porque eu tive certeza que era um ateu porque eu cheguei e falei assim ele tá dizendo que Jesus era um vampiro ele literalmente tá dizendo isso mas sabe que o criador dessa série isso era um projeto dele de muitos e muitos anos porque ele colocou muito dos traumas e até do amor que ele tem pela filosofia cristã por tudo que ele passou enfim as críticas e as coisas que ele gosta muito autobiográfico e justamente tem essa coisa da pessoa que tá muito mergulhada naquela fé tudo é justificável a partir do livro sagrado é um pouco da crítica dele então tipo isso galera é um vampiro não vai no sol o cara é queimado no sol como é que é uma coisa boa pode vir disso tá na cara queimado bem né não mas é porque o apóstolo tal disse que aquele que não sei o que o sol vai queimar eles vão justificando toda hora eles vão justificar relativiza tá na cara tá na cara que aquilo lá é um troço que vai destruir todo mundo que vai ferrar todo mundo não mas os anjos tá dizendo que eles iam causar terror ao serem vistos então é por isso a sensação é muito requintada né isso Deus escreve certo por linhas tortas essa série é muito boa teve uma galera que ficou um pouco afastada porque ela tem uns monólogos muito longos eu tenho muitos amigos que não gostaram é que ela foi feita ela foi feita pra ser teatro ela tem uma pegada meio teatral assim ele não escreveu pra ser televisão ou coisa assim é que aí adaptaram só que ao invés de adaptarem o texto pra isso pegaram o texto pra teatro e fizeram e aí ficaram esses monólogos meio cansativos ficaram cansativos mesmo no último episódio tem uma coisa meio Carl Sagan o universo mas existe uma igreja chamada Igreja Gnóstica que ela não é a Igreja Gnóstica do Gnosticismo tradicional é uma igreja eclésia gnóstica não sei o que lá é inspirada no Alistair Crowley e eles têm essa Mr. Crowley eles têm essa ideia de seguir esse vampirismo e tal pra quem quiser quem gosta dessas xaropes assim vou indicar um livro por favor Romancing Death do William Schnobel ele diz que ele foi um ex-vampiro ele diz que é Romancing Death Romancing Death e tem uma série de entrevistas com esse cara você tá dizendo que tem uma série de entrevistas com um vampiro? não é entrevistas com um ex-vampiro o nome dele ah é ele é um ex-vampiro o cara capitalizou ele cansou ele cansou é igual aquelas propagandas evangélicas ex-gay ex-travesti ex-vampiro ex-morto a história é interessante porque dentro dessa iniciação o cara tem que se transformar num sacerdote católico mas não católico da igreja católica é de outra linha é a do padre que é o vilano é tipo tipo isso e aí o que que acontece o cara por exemplo ele diz que ele não conseguia mais comer comida normal se ele comesse uma carne bebesse água ele vomitava então ele só conseguia ingerir duas coisas sangue humano ou a hóstia e o cálice e aí ele dizia eu ia falar uma bobagem vou ficar quieto os caras católicos ficar chateados fica para a imaginação aí ele diz que segundo a doutrina católica a transsubstanciação transforma a hóstia e aquele copo o copinho na plenitude do corpo alma sangue divindade de Cristo exato então ele diz que dentro dessa doutrina vampírica aquele pão é todo o corpo de um adulto de 33 anos que é Cristo e o sangue a quantidade inteira de sangue representa então dá a satisfação então você tem que tomar só uma gotinha e tipo estala um pedaço do biscoito para não explodir né se não nossa senhora comi um adulto inteiro de uma vez né então a única coisa que ele conseguia era fazer isso só que aí ele tinha um coven ali de discípulos que elas liberavam o pescocinho para ele dar um tipo Henrique Cristo é só que aí as Henrique Cretes descobrimos porque ele tem as Henrique Cretes ele falou que um dia ele se empolgou ele quase chupou demais a menina foi para o hospital aí ele falou melhor parar com essas paradas quem nunca né Pirula chupou demais eu prefiro me abster de comentário quem quiser imaginar um Brown Stoker é real espero que nunca saia depoimentos aí está o livro Romance in Death tem o livro também ou as entrevistas entrevistas com o ex-vampiro com o ex-vampiro não estou dizendo que é verdade estou dizendo que o cara disse que participou disso mas tem uma fundamentação que mesmo você achando que aquilo ali é ficção vai te dar uma base legal para você assistir novamente o filme de vampiro com outra ótica porque fundamenta a doutrina vampira que é interessante que maneiro cara é interessante isso conforme a ficção ela inclusive tem hoje uma tendência de sempre buscar um respaldo mesmo que seja fantástico um respaldo lendas urbanas e tal pseudo-científico ainda que seja tem umas obras que vem tentando explicar o vampirismo de uma forma a partir de síndromes é um caminho hematófago nessa missa da meia-noite a médica lá dá uma justificativa com uma doença de eu não lembro agora mas era uma coisa vinculada com o ferro por isso que precisava você perdia o ferro a doença existe mas ela não tem nada daquilo mas aí precisava comer sangue por causa do ferro era alguma coisa assim o que eu conheço já vi até na Discovery Channel um jovem que ele não pode sair de casa não pode mesmo porque a pele dele fica queimada mesmo aí eles falam que é como se fosse a doença do vampiro eu não sei explicar eu não sei explicar a doença do vampiro até aquele filme do Nicole Kidman os outros supostamente as crianças dela tinham essa doença não podiam sair tem um vínculo com Vanilla Sky com Vanilla Sky? é porque o porque ela era casada com o Tom Cruise não o Cameron Crowe ele ele combinou os outros eram um filme em espanhol e aí ele chegou para o espanhol e falou pô cara eles fizeram um combinado você me libera o teu roteiro é tipo assim se você me liberar para eu refilmar o teu filme eu te libero eu te boto na fila para fazer um filme em Hollywood alguma coisa assim olha aí uma trivia uma trivia pirula uma trivia cinematográfica um filme interessante com a Nicole Kidman eu adoro esse filme dizem que se os outros agora é que brinca que se os outros tivessem sido publicados ir para o cinema antes do Sexto Sentido ele teria chamado mais atenção ficou uma concorrência desleal tem essa semelhança vocês gostam de Chá Malan? eu gosto bastante dele caiu em desgraça nos últimos anos mas está voltando há quem diga que está voltando a visita dele é legal o filme da visita é bacana enfim Chá Malan é outro que agora a gente fala de vampiro não pode deixar de considerar a imortalidade como uma maldição ela fica nessa isso ele deixa muito claro em todos os filmes de vampiro pelo amor de Deus me deixa morrer que é para mim a melhor abordagem quando a galera às vezes vem principalmente o nerd que está sempre reclamando de refilmar reclamando ou ficando com medo de refilmagem vão refilmar tal filme não sei o que tal eu sempre fico atento se a estrutura daquele mito ela está intacta você pode mudar os arredores mas se você muda a estrutura você complica a coisa então eu tenho por exemplo você desnatura as enzimas é isso aí outra piada científica mas eu digo o seguinte você antiproteína antiproteína desnaturação antiproteína quando você ah vou fazer uma releitura vou fazer uma releitura do vampiro eu não gosto do vampiro super herói por exemplo então assim o meu problema com o com lá o é o Wesley Snipes não não o Wesley Snipes eu gosto porque que eu gosto porque ele é um super herói o Blade mas ele é um super herói trágico Blade é Marvel da Marvel ele depende daquele soro porque se ele não tomar o soro ele vai chupar alguém então assim eu acho que você pode fazer qualquer releitura daquele mito é de certa maneira é uma castração vampírica mas você mantém o drama da maldição você mantém a maldição do vampiro então assim o Crepúsculo por exemplo meio que é uma parada maneira você ser um vampiro porque eles não tem é cool né é cool cara porque desde o Nosferatu lá sempre era uma coisa grotesca é grotesco ninguém tinha é wannabe não tinha um wannabe vampire né é o fujo e quando você tem resulta num rainfield da vida né ele tá comendo mosca barata é uma coisa que não é o escatológico é e quando você viu uma obra que eu acho genial de que trata o vampirismo é o que fazemos nas sombras não sei se vocês já viram ah sim do Taika Watiti eu vi faz pouco tempo nunca sei se é Watiti ou Wakiki é da é Nova Zelândia é o diretor hoje que faz o porque ele é misturo judeu isso perfeito e aí ele se a galera não viu assistam aí legal eu não vi não muito bom o que fazemos nas sombras é uma comédia é uma releitura é comédia mas ele segura a coisa o mito da maldição é um fardo é um fardo aquela porra não é legal agora eu sou um vampiro basta não sair de noite tipo não você tem a sede parece que a estratégia é meio assim né a bíblia fala mas eles são resignados com o fardo né no filme eles são meio tipo assim tá bom vamos lá é isso que tem que fazer aceitaram exato mas eles brincam com isso o cara que quer muito ser vampiro ele acha legal tem um personagem pra não dar spoiler demais quando ele vira vampiro ele acha muito maneiro até sem dar spoiler mas o lance tem que viver nas sombras nós temos o fardo da imortalidade ele pô a nossa tradição mas por que cara é mó barato ser vampiro eu posso voar ele diz não não você tem que sofrer com a gente você tem que ficar aqui brooding in the shadows e ele não entende essa parada quer ir pra lambada ele quer ir pra lambada mas enfim eu gosto quando você mantém um personagem que eu gosto bastante de como a imortalidade ela é tratada não sei se vocês curtem é o Dorian Gray Dorian Gray no retrato do Dorian Gray mas tem uma maldição também é uma maldição sim sim eu acho incrível mas é interessante porque essa história ela é menos sobre a imortalidade e mais sobre a senescência sim não é só você não ficar velho é você ir apodrecendo você ir ficando a alma dele vai apodrecendo a moral dele ele vai sendo ele vai conhecendo o mundo a partir do esqueci o nome do tutor dele ele era um jovem bonito jovem puro e ele vai assim sexo bebida é a eterna beleza ele queria estar o tempo todo jovem tem gente que fala por exemplo não ligaria de morrer com 80 anos desde que até os 80 anos eu tivesse uma saúde plena fosse bonito jovem então tem gente que fala essa ideia de mortalidade é mó furada é monótona tem gente que fala cara se eu tiver com saúde se eu tiver bem se eu tiver íntegro ainda pô vamos lá aí a gente entra não aí eu não vou falar nada agora quando o Afonso puxar o assunto eu falo é uma noção do tempo só não mas eu cara isso até se conecta com algo que que ocasionalmente eu falo assim no mundo nerd eu que gosto de fazer vem de um meu pai foi surdo de educação física né então eu sempre tive meu avô também gostava era um nadador o cuidado com o corpo o cuidado com o corpo e com a saúde meu avô era médico minha mãe é terapeuta ocupacional então eu sempre tive esse olhar é de cuidar da sua saúde e tal e eu tenho amigos que às vezes ficam com essa brincadeira ah mas que bobeira cara tá cuidando tal é uma coisa estética é e eu falo cara não é o pensamento de vocês tá muito superficial não é uma questão estética a questão é que se você não fizer um acho que foi até o Paulo Muzzi que falou isso se você não fizer um bolsão de segurança da sua saúde até os seus 30 anos você pode até viver até 80 mas você vai meu irmão a partir dos seus 45 você vai viver é uma imortalidade horrorosa você vai ficar um lixo brother na cadeira de rodas entendeu com trocentas hérnias e doença de coração Drauzio começou a correr aos 50 e virou maratonista correu atrás do prejuízo exato correu atrás do prejuízo então é um pouco sobreviver a uma febre amarela eu puxo isso porque assim é aplicável e eu tento sempre falar sobre isso mas não deixa de ser um pouco da conexão que a pessoa que é muito jovem não enxerga aquela coisa da perspectiva ela não dá valor às coisas porque ela não enxerga que aquele é finito ainda estou indo para uma coisa filosófica mas estou fazendo sentido você só começa a perceber a finitude quando você começa a ficar mais velho exato e uma molecada eu estou chegando quer dizer eu não sei como seria pessoas que passaram por alguma tragédia pessoal ainda muito jovens mas pelo menos na minha vida eu acho que do que eu conheço como eu falei minha mãe trabalha com pessoas amputadas na terapia ocupacional poxa minha avó era meu avó era médico então eu convivi com esse sofrimento também e crianças que passavam por momentos Bruce Wayne ou com seus familiares e etc definitivamente se ela também conserta porque ela pode ir por um caminho torto pra caramba sem dúvida você vê como pessoas que passaram por guerras crianças e tal você adquire uma consciência da sua finitude e daquilo que o cerca e você ganha uma humildade muito interessante você conversa com uma criança que passou por um acidente é outro tipo de perspectiva envelhece rápido e eu acho que a fantasia justamente a boa fantasia ela usa dessa pesquisa pra aplicar em personagens fictícios que você vê o peso você vivencia uma catarse ali quase claro experimentando aquela história exato você cresce como pessoa exato por isso que eu por exemplo eu fico decepcionado quando eu vejo personagens fictícios que supostamente teriam milhares de anos ou até centenas e aí ele é escrito como uma pessoa normal entendi então assim isso seria uma coisa bem complicada aquela série a série do Senhor dos Anéis não sei se vocês estão acompanhando Anéis de Poder a Galadriel ela é uma personagem que supostamente naquele período já tem acho que uns 3 mil anos ela é um ser ancestral ela age como um adolescente como uma molecona tem que vingar meu irmão mataram meu irmão arrebentos isso e aí não que eu descarte a dor que ela está sentindo mas eu acho que falta um apreço por essa uma sabedoria sabedoria do ancião é a não ser que ela tenha ficado em casa durante 2.090 anos vendo novela ou que a maturidade deles venha com também uma lerbiza ela demora mais ela é adolescente é tipo é o milho do castelo ratimbum tá ligado ele é uma criança com 300 anos porque a maturidade dele a maturidade dele demora muito eu gosto disso também eu gosto disso também tem obra mas aí a obra agora você está gostando mais da série depois você ouviu mas eu não acho que na série do Senhor dos Anéis na Anéis de Poder eles não justificam dessa forma quando tem obras que justificam que aquele personagem ah esse personagem acho que o o Iodinha lá do Mandalorian eu acho que eles falam isso ah ele já tem 300 anos aí o cara porra é um velho é o Nino é o Nino é uma pupa ainda ah mas ele tem 300 anos mas é um bebê sim porque ele demora pra crescer aí eu acho que está justificado sacou mas em outros personagens ou até vampiros que você trabalha isso eu acho que é mal escrito quando ele não tem essa noção do tempo fica meio jogado sabe que é interessante tem um filme que eu gosto muito e ele é free porque o diretor desse filme ele deixou livre de 2007 disse que tem uma continuação que é uma porcaria mas eu não assisti chama The Man From Earth o Homem da Terra quero não ver o Homem que Caiu na Terra não né não 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 é um filme que assim você fica impressionado com o baixo orçamento daquele filme é online é online você fica impressionado com o baixo orçamento é low budget e como ele fica e como que eles conseguem com esse orçamento baixíssimo fazer uma coisa legal porque é uma coisa meio teatro também o importante é o texto os atores trabalham bem trabalham mas isso é meio irrelevante o importante é o texto a história inteira se passa numa casa dentro da casa é o diálogo é o diálogo que conta e é muito legal porque no final tem plot twist tem coisa sabe tipo você sente o drama da coisa é simplesmente todo mundo conversando num quarto que é basicamente assim são todos professores né de uma escola e eles vão tirar férias e eles foram se encontrar com um cara que ele tá saindo de viagem que é o professor mais jovem ali deve ter uns 40 anos e aí o que acontece esse professor ele começa a falar por que que você vai ficar vai embora porque agora tá tudo bem não sei o que lá e aí ele falava não e aí ele chega e fala tá o pessoal aperta tanto ele que ele diz tá bom eu vou contar a verdade mas vocês não vão acreditar então eu vou contar aí ele falou assim eu nasci né hausseixas há 10 mil anos atrás é e literalmente isso e ele falou assim e eu não envelheço né então a cada 10 anos eu preciso me mudar porque senão as pessoas percebem que eu não tô envelhecendo e aí eu tenho que começa a pegar mal e aí ele assume uma nova identidade assume um novo documento não sei quantas pessoas ele tem que subornar pra fazer isso mas ele vai fazendo isso até o Highlander também brinca um pouco com ele exato e ele vai mudando isso mesmo Diana Prince também faz também a Diana só que o interessante é que nesse diálogo o pessoal vai fazendo perguntas pra ele e aí é legal então me diz aí tem um professor de biologia um de história um de matemática um de literatura e aí cada um deles cada disciplina questiona exato questiona do jeito que é interessante e aí perguntaram você ele falou assim bom a partir do século XIX eu comecei a fazer faculdade porque existiam universidades eu fiz todos os cursos de vocês eu sou formado em todos eles zerou zerou e aí ele disse assim ah é então você sabe tudo da nossa matéria eu falei assim não porque eu já esqueci a maior parte das coisas você sabe tudo você é professor de história sabe tudo ele não é subhumano nas suas faculdades isso exatamente aí a professora de linguística pergunta fala alguma coisa da língua que você falava 10 mil anos atrás ele disse eu não tenho a menor ideia ele esqueceu ele esqueceu completamente porque ele falou imagina era uma língua 10 mil anos atrás ele até fala que ele tecnicamente teria nascido na França porque ele lembra do que pra chegar na Inglaterra você podia ir a pé porque você ainda não tinha tido derretimento no final da era glacial então ainda o canal da mancha era caminhável ainda não era de água então você tem uma noção geográfica ali da coisa então imagina o idioma que ele devia falar nos humanos talvez daquele período dos megálitos lá a vida de Goja é mais pra frente é bem mais pra frente não a gente tá falando dos caras fizeram Stonehenge lá ou até antes não Stonehenge acho que é de 6 mil anos atrás então é até o pessoal de Cromagnon então o que acontece o cara ele vai conversando com isso daí durante o filme e é muito interessante legal o homem da terra é the man from earth o pessoal nem traduziu tanto assim mas fica assim e aí cada um vai perguntando e tal e aí o legal é isso que ele fala eu não lembro eu não lembro porque não dá não cabe na cabeça não cabe tudo na cabeça mas ele faz algum aporte legal tipo isso aqui eu vi aí ele não foi bem assim aí é spoiler aí é spoiler eu não vou falar tem e assim tem umas coisas muito pesadas muito pesadas e olha que legal é pesado assim é história de grotesco não, não, não não é isso é pesado no sentido assim de que algumas revelações históricas que ele faz assim impactam muito fortemente pessoas que estão ali e o pessoal fica meio incomodado porque à medida que ele vai falando ele vai convencendo as pessoas o que eu vi que ele mantém a lábia não, sim claro a retórica ele não esqueceu e não só isso também porque tem as meninas também e o legal é isso ele tem um Van Gogh original e aí ele fala quem me deu isso foi o Van Gogh tá ligado ele tem todas essas coisas é bem legal cara, isso que você está isso que você está trazendo é muito interessante justamente porque você criou uma justificativa para que a consciência dele se mantenha intacta ao longo desses milhares de anos e ele não precisa ser um onisciente perfeito porque por exemplo Ayn Rice nos romances do Vampiro Lestat e tal ela usa uma desculpa interessante de que a cada x anos a mente do vampiro ela vai ela vai se fragmentando porque a cultura a linguagem os costumes eles estão mudando tanto tão rapidamente hoje em dia que ele começa a meio que enlouquecer então eles tem que dormir eles entram numa espécie de hibernação passam alguns milhares de anos dormindo não sei se alguns milhares não lembro exatamente o número porque aí ele dá quase que um reset um período sabático ali é quando ele acorda ele está fresh ali é igual o nosso sono chega o final do dia você tem que dormir para dar uma para pôr a coisa em ordem porque é uma justificativa no caso desse filme o negócio seria mais ou menos como se fosse aquela você está gravando por cima tipo se fosse um HD lotou você vai gravando por cima e o que está isso e aquilo que ficou lá para trás você gravou por cima perdeu o cluster o cluster vai exato porque isso é baseado pelo que eu entendo e vocês me ajudem nessa num princípio biológico factual de que a gente esquece você tem um limite porque senão você enlouqueceria na verdade exato tem certas coisas que você não tem como lembrar de tudo imagina e outra também memórias traumáticas também que são deletadas e tem uma coisa muito louca também desse negócio de memória que é assim o que a gente lembra o tempo todo está mudando então você pode ver que nem você estava contando você estava contando do teu tio que cada hora conta uma piada cada hora conta a mesma piada de um jeito diferente no backstage porque você vai lembrando é, foi no backstage porque você vai lembrando quando você lembra ela fica plástica você molda de novo então por exemplo sei lá aconteceu alguma coisa quando a gente se encontrou na sei lá na na Campus Party saudosa a Campus Party cada um lembra de um jeito você lembra de um jeito eu lembro do outro por isso que o interessante é somar todos só que você tem um monte de falsa memória você tem certeza que você lembra às vezes alguém contou pra você uma coisa e você jura que foi com você então tem todas essas coisas a memória é traiçoeira segunda-feira eu fui agora na Geosciência teve o aniversário de 100 anos do professor Setembrino e eu conheço ele quando eu entrei na Geosciência ele tinha acabado eu não fiz faculdade eu entrei lá quando tava na pós pra fazer disciplinas ele tinha acabado de fazer 80 e aí o pessoal começou a comemorar o aniversário dele porque era um professor emérito começou a comemorar o aniversário dele em vida porque falaram é uma sacanagem a gente celebra depois que a pessoa morre então vamos ver vamos fazer fez 80 então a gente vai fazer um aniversário por um tempo já faz 20 anos que estão comemorando o aniversário dele e o véio tá aí e eu consegui conversar com ele não dessa vez mas alguns anos atrás quando ele fez 97 e ele conta as histórias da vida de uma maneira muito interessante e você vai vendo também que não é possível lembrar de tudo isso a gente tá falando num período de 100 anos e ainda assim também tem a questão da degeneração neurológica apesar de que ele tá bem lúcido é uma coisa que ele fala bem devagar ele tá mais lerdo mas assim ele tá bem lúcido e a lembrança aquela coisa de puxar pela memória às vezes quanto mais você tenta lembrar de uma coisa mais você vai construindo tanto é que agora dependendo do jeito com quem eu estiver falando alguma coisa lembra disso lembra disso eu começo a tentar lembrar eu paro eu falo a partir de agora se eu forçar a minha cabeça eu vou estar inventando coisa então eu não vou mais forçar eu espero eu vou ver se eu acho alguma mensagem gravada se eu acho algum histórico sei lá no e-mail e vejo se eu lembro dessa história porque se eu forçar agora eu não vou saber distinguir se eu tô preenchendo lacuna ou se eu tô lembrando de fato às vezes você lembra de fato você acha uma fotografia e fala pô lembrei de fato às vezes um cheiro às vezes um tato um gosto mas às vezes não e aí a gente cria tanta falsa memória que fica difícil da gente separar uma coisa da outra então é muito interessante às vezes você conversar com pessoas muito idosas pra você perceber exatamente qual que é você vê a maneira e cada um enxerga de um jeito diferente as pessoas próximas o Pirula fez um vídeo recentemente de comemoração do seu canal do canal do Pirula lá no Youtube e ele pediu pra que cada pessoa falasse o número da sua idade 90 começou do 1 só que alguém falava pro 1 é do 0 era um amigo meu que teve filho agora e aí justamente ele pediu pra minha vovó Eneida falar a idade dela na época era 93 Eneida é perfeito e aí eu convivo muito com a minha avó na época que o pessoal valorizava a boa literatura e Eneida ninguém mais sai hoje não nome antigo e aí cara justamente ao conviver com ela eu faço esse exercício que você tá falando e ela gosta ela foi professora de português professora de escola e ela guarda ela recorda ela tá sempre olhando os álbuns então a minha avó tem uma memória inacreditável mas que precisa ser o tempo todo ao longo da vida ela foi sempre resgatando ela lê ela olha a foto ela lembra quantas vezes você não ouve de algum amigo de algum parente você lembra daquela história que passou de repente você tem um prim e fala eu nem lembrava meu Deus aconteceu isso aquilo talvez se você não tivesse repisado aquilo naquele momento tipo uma musculatura cinco anos depois aquilo teria sumido na sua cabeça você conseguiu puxar ali do fundo do poço ali e fala é verdade que bom que a pessoa resgatou então imagina uma pessoa imortal tem uma coisa que eu tinha tem um personagem legal que a gente não falou aqui que é o Brandon Savage não é? ah o personagem de quadrinhos antigo isso não é? que ele era imortal é um cara sem camisa não eu não me lembro agora os personagens dos anos 20 e 30 eram sempre sem camisa camisa rasgada é o Conor é o marinheiro Popeye eu lembro que ele aparecido eu lembro de ter visto uma revistinha dele com o Superman tá ele era imortal ah não é o Solomon Grundy? não não esse é desmorto é não esse é zumbi esse sávade aí eu tô na minha memória tentando é tá vendo e ele era imortal e assim mostrava milhões de anos na frente e ele era o único ser humano que sobreviveu exato todos os outros morreram muito legal e aí ele ficava vagando por ali e aí o Superman acontece qualquer coisa que ele vai pro futuro ele não passa por esse tempo ele transporta ele dá um salto e aí ele encontra o sávade que era um inimigo dele e aí ele chega e fala assim pô mas o que você tá fazendo aqui e o cara tem uma cabeça completamente diferente porque ele chega e fala assim uma cabeça diferente ele fala assim não cara depois de você ficar milhões de anos milhões de anos você amadurece um pouquinho é sem falar com ninguém ele teve uma coisa meio doutor Manhattan ele percebeu a pequenez da vida das pessoas e falou assim quero cara então é justamente isso que eu ia conversar porque quando você vê na ficção científica esse tipo de tratado ou seja você a gente falou aqui de pessoas que tem 100 anos a minha avó evidentemente não é exatamente a mesma pessoa que ela era quando tinha 20 não vou nem botar 15 porque 20 você tá começando ali a fixar a sua moral digamos e tal agora você vive durante 300 anos 500 2 mil anos o que que acontece e geologicamente isso é nada nada geologicamente é exato mas quer dizer a cabeça de uma pessoa que vive 5 mil anos dos 10 mil que você falou nessa sua exemplo do homem que caiu ainda tinha desculpa que ele vai esquecendo então de certa maneira ele tá sempre refazendo ele esquece as coisas agora se você se a gente conseguisse não esquecer né se o cérebro se acomodasse a essa mágica da imortalidade você vai se tornando o que? o que que vocês acham que acontece com uma pessoa que atinge você acha que você vai se descolar da humanidade a um ponto que ela vai se tornar mesquinha né mesquinha micróbios é bom você vai perder tanta gente que você precisa acho que se afastar das pessoas né porque não é só uma questão de perda pelo fim da vida mas é aquela coisa de você não envelhecer né isso é discutido acho que em 350 obras né ele joga um pouco essa história né você com aquela cara de 30 40 anos e a tua esposa caquética véia não sei o que aí morre aí teus filhos eram crianças de repente teus filhos com 80 90 anos morre aí teus amigos morrem todo mundo e aí você vai conquistando a minha bisavó a minha bisavó ela reclamava muito disso ela chegava e falava assim morreu todo mundo os irmãos dela morreram as coisas não sei o que morreram e eu falo assim ah avó mas você tem os netos tem o filho tem as bisavó não é a mesma coisa sabe ela falou pra conversar comigo na minha realidade no meu nível no meu nível das pessoas que eu conhecia não tem mais ninguém ela falou lógico que ela podia achar alguém com 90 e tantos anos pra conversar mas não eram pessoas próximas dela as pessoas a referência passada dela tinha ido e ela achava aquilo uma merda ela detestava aquilo porque ela falava pô eu vivi demais tem gente que lida super bem com isso tem gente o professor setembrino que tá lá ele comemora ele comemora ele quer continuar no vídeo lá ele é o de 98 e aí ele ele tinha mandado um outro pra mim e falou assim eu continuo contando eu continuo contando ele tá super feliz de estar vivo e quando morre algum amigo alguma coisa assim ele fica triste mas ele fala ufa escapei sim mas tem gente esse ciclo constante ele ou eu acho que ou ele faz com que a pessoa descubra um prazer nesse ciclo ou se desconecte completamente disso ou vira maldição ou vira uma maldição o Niemeyer morreu com faltando um mês pra fazer 105 ele faltando um mês pra fazer 105 ele morreu o Niemeyer e todas as entrevistas que fizeram com ele depois dos 100 anos e ainda tiveram 5 anos pra fazer as entrevistas e a cabeça dele tava excelente ele falava que era uma maldição ele achava uma merda falava assim ô doutor Niemeyer e como é que é ter mais de 100 anos ou uma bosta e ele falava assim claramente ele dizia assim eu não vejo a hora de ir embora ele enterrou a filha e a filha morreu de velha sabe tipo ela foi até o limite isso porque claro eu tô excluindo nessa nossa imortalidade fantástica aqui eu tô excluindo a deteriorização do corpo presumindo que a pessoa ficaria porque isso também deve causar a minha avó tá cansada ela não consegue fazer as coisas o seu professor também ficar no pleno funcionamento então isso também dá uma estafa tudo que eu vou fazer é dolorido é cansativo agora se você tivesse uma saúde top e você estivesse aqui para sempre eu tenho um fascínio sobre o que acontece com a sua psique acho que a gente tem a tendência a achar que o cara vai virar um sábio a princípio talvez já sofri tudo tinha para sofrer já curti tudo tinha para curtir mas um sábio no sentido de retribuir a sociedade o sábio não fica insensível porque essa que é a questão eu acho que o Afonso falou é você deve gerar uma insensibilidade no sentido assim tá é a 47ª pessoa que morre mais uma guerra mais uma eleição eu acho que quando você pergunta isso o que você acha o cara viveu um milhão de anos como é que ia ficar a psique dele e isso que você falou da questão da questão tecnológica essas pessoas tipo da idade da sua avó ou do professor setembrino elas viram uma realidade tecnológica que no século XX foi absurda o setembrino fala que quando ele era moleque não tinha geladeira ainda não existia geladeira a geladeira foi começou sei lá na década de 30 40 tinha que salgar a carne né é aquela coisa pra você gelar alguma coisa vinha umas barras de gelo de navio o que não sei o que cara o negócio era super complicado o pulo tecnológico foi absurdamente assustador agora imagina e as pessoas não tem noção do que é milhão de anos isso é uma coisa que a dificuldade quando eu vou dar aula de paleontologia é isso que as pessoas não tem noção da duração velho mas é difícil mesmo o cara conseguir projetar isso mentalmente mentalmente eu acho que a pessoa a princípio ela vai passar por uma série a princípio não ela vai passar por uma série de estágios tipo isso a primeira coisa é realmente um desespero total e uma uma super conexão empática com aquelas pessoas que estão nascendo e morrendo e nascendo e morrendo e nascendo e morrendo eu acho que depois disso vem uma insanidade completa uma loucura absoluta de que aquilo não para é um ciclo eterno e tal e eu acho que depois chutando aqui com vocês eu acho que a pessoa atinge um nível realmente de oniconsciência onicciência assim isso você está falando o cara está mantendo a integridade do corpo integridade do corpo eu acho que chega um momento o cara vai querer curtir entendeu primeiro ele vai ficar curtindo a parte dos primeiríssimos anos eu acho que isso ele vai curtir talvez ajudar os outros não sei como é que resolve isso aí uma fase altruísta então o cara vai virar um filho da mãe mesmo vai ter a condição é sacanear os outros quero nem saber vai ter a fase nilista com toda certeza isso que eu ia falar a fase que tipo ele vai chegar e vai falar quer saber nada mais não tem consequência nada importa not all matters tipo vai eu acho que com certeza mas eu acho que talvez a fase nilista venha depois depois disso é para onde eu ir você entra num choque para começar para a pessoa descobrir que ela não envelhece tem que passar uma série de anos ali até ela chegar e falar pera lá meus amigos estão ficando tudo enrugado cabelo branco eu ainda não e aí você vai indo e aí você vai indo e eu acho que eu concordo com o que você falou a pessoa deveria primeiro passar por uma fase de choque ver as pessoas morrendo depois uma fase de sofrimento desespero absoluto uma negação se a gente for botar nas fases lá depois uma fase de meio loucura de não conseguir aceitar e de ficar depois eu acho que uma fase nilista mesmo talvez um hedonismo inicial antes da fase eu acho que ele vai do prazer eu acho que no final nessa fase nilista ele pode ficar um nilista meio altruísta ou um nilista meio filha da mãe tipo assim ou eu cara eu já senti aquele sofrimento não é bom eu vou ajudar eu não quero nem saber meu irmão não estou nem aí já encher o saco eu acho que vai haver inevitavelmente um descolamento eu já sei como é que é vai lá eu acho que vai haver um inevitável descolamento não sei precisar de quantos mil anos uma hora de escola um descolamento total dos sentimentos o cara vai virar um psicopata um deus psicopata pior tipo de deus possível eu fico imaginando por exemplo se eu converso com uma pessoa hoje que tem 20 anos dependendo do que for já tem uns assuntos que eu já não consigo entrar não é porque eu não entendo só porque tem referências que eu não tenho ou tem as vezes gírias que eu não conheço você já viu a música nova da Dua Lipa não é não vi não Dua Lipa que é minha filha o pessoal brinca então não sei o que que o que que o pessoal eu já fico meio que desconectado sim sim eu chego e falo putz já não tenho muito assunto com pessoas de 20 anos imagina você parece ter 30 claro mas na verdade tem 200 e vai conversar com uma pessoa de 30 30 mesmo mas você sabe tudo vai parecer boring nada a ver que tem uns atos tem uns coroas que eu conheço não sei se vocês conhecem uns coroas assim eu conheço coroa que ele ele meio que ele nasceu velho já o cara já nasceu é um cara de 20 anos mas tem mentalidade velha ele vai ficar velho com um estilo de velho aí uma hora chega uma hora aquela pessoa que já é uma tiazinha desde 15 anos já é uma tiazinha mas tem uns coroas que são os caras super antenados que falam gírias que conversam com a garotada que na medida do possível tá mas uma coisa é você fazer isso outra coisa é você achar interessante o papo o papo de uma pessoa que tem uma experiência muito pequena e você tem uma experiência muito grande você pode achar legal por um tempo mas uma pessoa que vive 400 anos uma hora você vai ficar sacutinho vai falar tá bom já sei já entendi porque o que é novo pra aquela pessoa naturalmente pra você é ridículo já é pequeno né mas eu conheço uns coroas que eu não tô nem aí que não tô nem aí que descobriram uma forma de brincar com criança gosta de levar o adolescente no filme e se interessa fala essa banda aí que você acha legal mostra aí mostra as bandas aí até fala e a menina é bonitinha a questão é essa a imortalidade ela destrói a sua moral ou ela incrementa você vai será que existe um ponto pós-niilista onde você se coloca como algo que devolve ao mundo eu acho que tem essa coisa da sua memória ser uma bosta se a sua memória for uma bosta eu acho que esse esse processo ele é interrompido tá então por exemplo se você tiver uma memória e tem pessoas que tem uma memória tão ruim que não lembram da própria infância por exemplo então não precisa nem ser uma coisa muito não precisa ficar um idoso com o Alzheimer às vezes isso é bom porque a infância foi uma merda exato então às vezes o coroa descolado pra ele é tudo uma novidade porque ele não lembra nada quando a gente tinha 20 anos então pra ele ele tem uma síndrome de Peter Pan que ele acha maneiro aquilo ali ele acorda eu conheço coroa que é assim ele fala cara eu não me sinto velho quando eu acordo e me olho no espelho ele é um susto pra caralho que eu tô velho mas se ele lembrasse de tudo e não esquecesse eu acho que não teria esse efeito não eu acho que ele perde o interesse em coisas que agora sim eu acho que a gente vê a longevidade que tá relacionada também ao cara que é pra cima o pessoal que tem um foco uma pessoa que é divertida eu me lembro de um livro sensacional que eu acho que não tem tradução em português chamado The Cryptos Conundrum tipo a charada do Cryptos Cryptos é uma escultura real que existe em frente ao prédio da CIA lá em Langley na Virgínia que um escultor lá ele deixou uma série de segredos ali que até hoje ninguém conseguiu desvendar então a história gira em torno disso e resumido na história um cara tava na Primeira Guerra Mundial e aí cai uma bomba perto dele e tal ele ficou meio grogue e ele teve uma tipo uma epifania ele encontrou com um ser alienígena meio divino que ele falou a tua missão vai proteger a Terra e o cara simplesmente não envelhecia então ele volta como um oficial do exército e ele recebe uma série de revelações tipo o que vai acontecer com a Terra e tal então a missão dele é proteger o planeta Terra das adversidades que estão vindo ele vai mudando de identidade vai mudando de lugar pra não dar na pinta mas o que faz o cara viver 200, 300 anos e focado é porque ele tinha uma missão ele recebeu uma missão ele tem um alvo ele absorveu aquilo eu tenho essa vocação essa missão então aquilo tira dele o pessimismo tira a tristeza ele fala cara eu preciso executar minha missão e a minha missão é ela que é o que conversa com a própria psicologia nossa aqui terrena você quando não tem um propósito uma responsabilidade você fica à deriva eu acho que esse ancião de um milhão de anos ele pode entrar numa cara minha missão é ferrar com todo mundo minha missão é ajudar os outros isso talvez ajude ele a vencer aquele ninismo pessimista ele vai se dar mais um dia que saco se o cara tiver esse cara sabe uma comédia mas eu ainda acho que pelo menos uma nem que seja curta a fase nilista a pessoa vai passar vai porque ele vai chegar e vai falar assim essa missão não serve pra nada eu tô de saco de jeito deve ter alguma coisa nada que eu faço adianta ele sai de outra ele inventa uma missão pra ele mesmo ele fala minha missão então vai se ajudar os caras que estão passando necessidade vou urinar em todos os banheiros do planeta é isso aí check pronto alguns são muito difíceis de chegar nossa tem que entrar na casa de todo mundo imagina o cara eu tenho tempo tem que fazer ele tem a lista de todos os banheiros ele tem tempo e como constroem um novo banheiro tá ali vai aumentando a lista por isso que eu acredito que os colecionadores são as pessoas mais felizes do mundo você não vai encontrar um colecionador triste é porque ele tem uma missão para pra pensar eles tem sempre uma parada tá sempre faltando uma tampinha de garrafa um negócio novo uma figurinha um selo um selo brother é o cara subir o monte Everest mas nunca chega lá não tem sempre algo pra ele você chega e perde a graça já cheguei ele acorda de manhã cadê minha Moby Dick exato ele quer não é exato cara tem um filme que eu adoro acho que vou suspeito que vocês gostam também que apesar de ser uma baita de uma comédia ele trata muito bem essas fases aí inclusive ele tem uma teoria super dark do meio que é aquele do dia da marmota feitiço do tempo ah sei feitiço do tempo com Bill Murray isso é clássico pra quem não sabe ele vai pra uma cidadezinha pequena né cobrir um evento super caipira é o dia da marmota super do interior redneck é a galerinha bem simples aquela cidadezinha felizinha aí a marmota ela aparece se ela aparece vai ter mais neve se não aparece é uma coisa bem local e ele é um cara metido né o Bill Murray convencido da cidade grande essas pessoas menores aí ele ninguém sabe por que que o filme não explica ele fica repetindo o mesmo dia todo dia ele acorda de manhã na 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 aquela musiquinha na 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 papá 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 I got you baby não esqueci a música e aí ele repete o dia e tal e mostra essas fases no começo o desespero também dele e tal deu um loop ali deu um loop e no final da história eu não sei se vocês vão lembrar ele ele vira um um ser absolutamente altruísta né ele é esse caminho altruísta né ele vira uma pessoa que tá resolvendo os problemas de todo mundo é uma opção e ele só tem um dia pra resolver o problema daquelas pessoas que é muito louco né ele fica com isso esqueci o nome como é que é mas será que as outras pessoas também voltam não não nesse filme elas não sabem não mas essa história do dia se repetir tem vários filmes tem um que chama o dia depois de amanhã não lembro agora tem o tom cruz né uma invasão alienígena eu não lembro agora mas esse aí mas é o nome do filme mesmo eles usam o Z do esqueleto é o mangá chama All You Have To Do Is Kill o filme do Tom Cruise eu esqueci o nome do filme não sei o que lá do amanhã não tem ah é The Edge of Tomorrow em inglês é eu acho que é isso e em português é não sei o que do amanhã tem aquele filme com Justin Timberlake também que é interessante do tempo no braço do tempo muito bom esse filme não sei o que do amanhã também que eu esqueci o nome agora o preço o preço do amanhã é interessante e tem uma série que fizeram agora que chama Boneca Russa que passa pelo mesmo esquema não é sempre volta pro mesmo dia volta pro mesmo dia volta pro mesmo dia é uma história que demora pra você se apegar eu assisti até o final mas assim lá pelo terceiro episódio você começa a falar tá agora eu quero saber agora só uma nota de rodapé que eu falei daquele livro The Cryptos Conundrum pra quem gosta desse universo o cara que escreveu esse livro chama Chase Brandon Chase Brandon é um agente da CIA aposentado que ele era responsável do escritório de ligação da CIA com a indústria do entretenimento esse cara é muito interessante porque ele passava o que a CIA queria que Hollywood fizesse ah isso aí é uma conspiração maravilhosa isso é muito interessante a história desse e ele também é o ex-vampiro não esse não o ex-vampiro chama William Schnobbeling pra galera aqui a gente falou um pouquinho disso lá na Frequência X se vocês já estão convidados no meu podcast show então esse cara figura muito exótica porque já que a gente né todo mundo aqui apaixonado por filme e série ele dizia o seguinte ó pô a gente quer fazer um filme que leve o público a olhar por esse lado as coisas aí o estúdio falava ah tá bom mas e aí o que vocês podem nos ajudar ele falou não se vocês acertarem o projeto a gente dá figurante tudo militar mesmo tanque nave a gente dá toda a estrutura então existe essa porque a galera fica pensando até que ponto Hollywood ainda é uma propaganda e é uma verdadeira propaganda cara não me alongando esse cara é uma explicação de que isso existe teve um produtor recentemente um produtor de Hollywood eu acho que é de uma série chamada Night Skies uma série de ufologia de disco vadu e tal e a gente falou lá na Frequência X disso que ele deu uma entrevista recente dizendo que quando ele tava fazendo a série que ele foi abordado por um cara do departamento de defesa rola direto rola direto essa porra e que os caras falaram olha seria muito interessante que você botasse determinada pauta porque nós temos um plano de tanto tempo aqui que a gente quer acostumar ao público e recentemente o Pentágono começou a falar mais você tá ligado começou a falar mais desse assunto mudou o nome de OVNI pra UAP o cacete mas é perfeito isso aí mas esse assunto para outros podcasts e outros é só de curiosidade outros fantásticos mas o livro tem a ver com imortalidade claro o episode of Scenandrum tem a ver com imortalidade agora o que eu falei da teoria mais escura assim do feitiço do tempo ah é se eu não explicou eu tô curioso é que o filme ele beleza ele passa por essas fases o cara vai enlouquecendo e tem um romance ali né ele aproveita que ele tem um dia então eu tenho um dia pra aprender como conquistar essa mulher que eu amo é muito bacana o filme pra quem nunca viu mas o pessoal fala que se você parar pra pensar no final quando ele conquista a menina não sei o que tal desfaz o tempo o tempo anda normalmente mas o pessoal fala assim o filme ele nunca diz quanto tempo ele ficou repetindo esse cara ele pode ter ficado repetindo o mesmo dia durante milhares de anos então o pessoal fala assim você vê o começo do filme e você vê o final você vê até o momento ninista onde ele tenta se matar só que quando ele se mata ele volta ele mata e volta no dia seguinte ele volta e no final ele tá bom como a gente falou ele usa aquilo pro bem mas o pessoal fala assim esse cara dado o momento ali quando ele se dá consciência que ele não nada importa ele pode ter praticado os atos mais hediondos com aquelas pessoas daquela cidade ele pode ter posto fogo nas pessoas na cidade inteira atropelado de gente não mas se ele sabe mas se só ele repete o dia e aquelas pessoas não ele tá causando um mal permanente não porque ah não porque quando volta volta tudo só ele lembra o que ele fez no final do dia zera né então ele pode matar aquelas senhorinhas esquartejar o jantar ela que nem o o Hannibal dia seguinte ela tá lá ó bom dia um abolicionismo penal não tem pena não tem crime não tem pressão o quanto que ele pode ter experimentado o quanto que ele pode ter experimentado das coisas mais abjetas é o que eu falei do Westworld né o Westworld o cara vai pra lá pô eu quero barbarizar tá tô barbarizando máquinas né mas a máquina fala pô pera aí tem gente que quer defender o nosso lado também exato então sempre gostei dessa teoria é porque fala um pouco disso ele pode ter experimentado com o pior do lado humano é e depois ele justamente ele transcende essa parada inclusive né tipo cara eu já fui mal pra caramba é um pouco do que você puxou do Sávad eu lembrei muito por conta disso tipo o cara que era um super vilão porque ele tinha um apego materialíssimo de coisas que ele o super homem as brigas não sei o que o cara viveu sei lá quantos milhões de anos cara que coisa idiota e não deixa isso ser uma alegoria de quando você tá mais velho mesmo que você fala nossa que bobeira que eu briguei com meu irmão aquela vez rola essas coisas um loop interessante que a gente falando de loop né quando o Doutor Estranho botou o Dormamo no loop né ah perfeito o Dormamo falou pô para meu irmão para não aguento mais ele faz um dia da marmota é um dia da marmota com o Dormamo vai resetando eu vim para barganhar eu desisto eu desisto eu desisto senhor é pra mim é o mais é muito interessante assim você você pensar o que que aconteceria o loop eterno é a eternidade como um loop a eternidade como um loop é outra abordagem né é porque você inevitavelmente vê que é um grande loop e aí se você joga para uma ficção eu lembro de um de um livro de ficção científica às vezes eu lembro assim de contos que eu li que eu não lembro mais de quem é C.S. Lewis algum né alguém assim é problema da memória é olha o problema da memória eu não lembro mais né às vezes até tem é às vezes tem autores que publicaram contos maravilhosos assim de ficção científica nos anos 40 50 de cultura pulpe que eu adoro literatura pulpe antiga e tal e que a gente não lembra o nome que às vezes eles ficaram naquilo ali mas eu lembro de um cara que acontece alguma parada com ele num futuro lá que ele se a consciência dele se funde a nave a nave espacial e aí ele ele singra o espaço numa eternidade lá é né tipo conhecendo outros mundos outros planetas e tal e aí ainda justificava um pouco ele tinha uma missão nem que fosse uma missão de desbravar o universo que é uma tarefa infinita infinita então assim até onde sabemos até onde sabemos é infinito então era uma desculpa bacana que eu achava ele nunca vai ficar entediado sim ah já conheci ele pode ficar entediado pode porque você pode chegar e falar assim mais um planeta igualzinho aquele outro tá vamos lá mais um sol mesma coisa eu nem lembro eu já passei por aqui ah não é só um lugar igualzinho tá eu conheço gente que mora na Europa que já tá de saco cheio de ver castelo ah tá bom mais um castelo ah esse é estilo normandos ok tá aquele é estilo chega de ver castelo sabe aquela coisa então as vezes o cara que vai viajar o universo inteiro ele vai chegar mais um planetinho tá outro cometa espaço vazio as vezes aí pra aparecer alguma novidade tem que falar caramba esse planeta eu nunca vi nada desse jeito mas voltando pra memória tem um negócio que acho que é importantíssimo a gente falar tem um cara que na verdade ele transicionou hoje ele é uma mulher que era o Martin Rothblatt hoje ele é Martini Rothblatt um cara multimilionário que trabalha com satélite lá nos Estados Unidos e ele ele tem uma esposa até hoje a esposa continua com ele mesmo depois que ele fez a transição já tô aqui é a Bina Rothblatt é o nome dela a Laerte ficou casada ainda um tempo né acho que depois ela separou mas e aí qual era o propósito não foi o caso do Jenner o Jenner depois a esposa Kardashian mas aí o que que acontece ele pegou a esposa a gente tava falando de memória e mortalidade a Bina ele pegou a Bina e falou eu quero registrar todas as suas memórias então qual é a ideia dele de mortalidade que ele tá investindo pesado nisso que é um multimilionário agora é ela é a esposa tá depositando todas as memórias numa máquina e ele criou um um ser tipo um uma inteligência artificial com as memórias dela olha aí se chama Bina 48 vocês já ouviram falar nisso ficou famoso alguns anos atrás a ideia dele da imortalidade é aquela imortalidade que você transfere a consciência pra máquina e depois de volta pra um novo corpo e eles tem ah não é uma cópia ele transfere transfere e faz o download depois o upload você vai e volta ah tá e eles criaram uma religião em cima disso chama movimento terrorism olha o medo do piloto é e tem assim uns dogmas né tipo a é a morte é ruim e a morte é vencível alguma coisa assim ela pode ser vencida sim e o pastor da igreja é o Gabriel Rothblatt que é o filho deles né e eles tem é como se fosse tá se transformando uma espécie de religião do vale do silício o Raymond Kurzweil o Ray Kurzweil nova seantologia é o maquinismo é uma parada assim o Ray Kurzweil é um dos grandes proponentes do transhumanismo da extensão da vida exato até perguntaram pra ele se acredita em Deus ele falou ainda não eu vou ser o primeiro Deus eu serei é vou matar Deus ele foi a esses dias acho que no no Joe Rogan o Lex Friedman eu acho que foi lá que eu vi é o Lex Friedman acho que ele foi no Lex Friedman o papo dele é interessante pra caramba o Lex Friedman inclusive é uma boa dica pra quem gosta de podcast assim inspiração científica o Lex Friedman ele é uma galera é uma brincadeira tem no Youtube aí podem catar o Lex Friedman então é muito interessante porque aí vem um outro livro que eu tinha esquecido de citar mas tem tudo a ver porque é quando quando vocês pegam esses caras grandes do Vale do Silício que estão nisso você fala meu irmão vamos dar uma olhada já falei da Calico California Life Company o Raymond Kurzweil que é da Google ele tá investindo pesado em tecnologia de extensão da vida junto com a Google mas tem um cara chamado Jaron Lanier o Jaron Lanier ele foi o cara que inventou a expressão realidade virtual ele é um multistrumentista ele é professor da Universidade de Berkeley eu acho e ele é um dos engenheiros da Microsoft e ele escreveu um livro que tá traduzido pra português mas eu não me lembro exatamente em inglês é Who Owns the Future a quem pertence o futuro esse livro ele tem capítulos e interlúdios tem um interlúdio que tá mais pro final que chama assim é limits are for mortals limites são para mortais ele fala só de imortalidade ele fala Peter Thiel Raymond Kurzweil Peter Thiel era sócio do Elon Musk lá no Paypal esses caras tão gastando trilhões em busca buscando imortalidade porque eles já tem poder dinheiro tem tudo a vida na terra pra eles é ótima então eles querem estender isso aquela história uma vez ouvi um documentário sobre isso sobre aquela coisa que o pessoal brinca com o Walt Disney e o Futurama zoa de uma galera bilionária que se congelou ou que congelou a cabeça só eu lembro da empresa Futurama Futurama zoa isso Timothy Leary Walt Disney tinha dois pacotes o que você congela o corpo todo o mais barato você congela só a cabeça e que as cabeças estariam congeladas lá né tem que dar pro cara é tipo uma momificação né isso a momificação acho que tinha uma certa esperança de que no futuro haveria a capacidade de dar um reload no cara você enterrava com o seu gato com o seu anel exato eu quero essa galera de volta comigo então nesse livro nesse trecho ele fala que no futuro os hackers serão super heróis imortais ele falou os caras vão achar a solução pra não morrer entendeu ele defende essa tese aí ele fala que eles já estão trabalhando no problema da extensão da vida ele fala pô se tu não vai viver o meu ano como é que fica o planeta Terra não vai caber aí ele fala assim começam essas ideias de colonizar a Lua e Marte ou ele cita isso nesse livro que acho que é de 2008 que ele fala que é o encolhimento do ser humano quem falou que tem gente que tá propondo isso ah tem um filme do Matt Damon então o filme vem depois bem depois disso que é Minha Pequena Grande Vida é muito interessante pra caber todo mundo na Terra você encolhe as pessoas aí ele falou isso pode ser tu não viu o filme não é legal ele vai por um caminho lá de discussão social e tal que eu acho que se perde um pouco é interessante isso já tava nesse livro que ele fala que é o problema da matusalemização Matusalem é o cara da Bíblia que viveu quase mil anos então assim a gente na nossa vida cotidiana aqui não tá pensando em mais os caras estão investindo pesadamente nisso e o Rakers vai e fala se a gente achar a extensão da vida vai ser a maior jogada mercadológica do mundo porque todo mundo vai vender o que tiver até o rim pra viver mais 100, 200 anos ah eu não vou não eu também não mas ele acha isso chega é isso que você falou cara a pessoa tem que ter uma vida muito boa é mas aí entra numa discussão eu vou resgatar o token de novo o lance dos elfos traga os elfos por exemplo eles são uma raça então não é você só que vai viver pra sempre é você teu pai tua mãe teu irmão todas as pessoas que você conhece você tá fazendo mais gente você evita o dilema da minha bisavó que ficou sozinha só sobrou eu é isso a não ser que tenha uma guerra uma guerra com sauro mas se os caras se mantiverem tudo ok também podem se matar uns aos outros o pessoal as vezes rola umas brigas de bar mas tipo mas o que acontece as pessoas vão ficar todas vivas em tese você vai ter seus amigos inclusive exato as pessoas que importam pra você vai ficar eternamente fazendo um podcast o problema de você ser eterno e as outras pessoas serem imortais é que você vai perdendo essa galera que você ama talvez a imortalidade evitando a senescência ou seja você não ficando decrêbito e as pessoas que você ama continuando vivas talvez a imortalidade seja menos dolorosa sim e eu ainda acho que em determinado momento eu ia enlouquecer eu ia falar chega desta merda vou embora mesmo com todo mundo perto mesmo com não sei o que porque aí entra até um pouco naquele final do do oh meu Deus The Bad Place como é que é o filme The Good Place The Good Place é aquela série entra naquele final em determinado momento você quer deixar de existir chega a eternidade é tempo demais e aí você entra nessa questão do tipo cara chega chega tem uma solução meio cretina que é aquele negócio brilho eternamente sem lembrança você fala assim pô cara não aguento mais de lembrar daquela minha filha que eu perdi eu vou deletar quero resetar deleta só essa aqui deleta a pessoa porque hoje em dia a gente fala nisso de você deletar seletivamente uma memória específica eles estão conseguindo fazer isso com eles começaram a trabalhar com o estresse pós-traumático de soldado o cara foi pra guerra apagar um treco ele lembra ele matando os caras tem como deletar isso aí sim mas pode ser usado pra fins grotescos de você dominar a humanidade você deleta você deleta o Hitler todas as atrocidades que você cometeu você perde o referencial ali tá fazendo 81.174 ou então deleta algumas memórias suas você deixa de ser quem você é porque a sua personalidade depende muito das suas memórias depende só depende só você fala eu sou o Daniel porque eu lembro do que eu fiz até aqui uma vez eu fiz esse eu tenho um vídeo meu de 2013 eu acho falando sobre a vida eterna eu fiz inclusive a capa é o munhá e eu fiz eu fiz um eu fiz o primeiro vídeo né falando porque que eu não quero viver pra sempre de jeito nenhum seja carnalmente seja espiritualmente e eu tive que fazer um segundo respondendo um monte de pessoas religiosas principalmente religiosas que falaram tipo não vai ser maneiro e aí tem uma pessoa que chegou lá e eu sei que isso é uma vertente do cristianismo que eu não sei qual é que falou assim não mas quando você chega no céu você não vai lembrar de nada eu falei então não sou eu existe uma tese então não sou eu se eu não vou lembrar de nada então que diferença faz ser esse espírito ou outro não vale a pena é o paradoxo do espiritismo kardecista por exemplo que diz que você o cara reencarna sem as memórias uma reencarnação de certa forma você tá imortal então que você tá só você dá um reboot mas aí você não lembra da sua vida anterior consequentemente você não enlouquece não fica atormentado por aquilo tudo mas aí o paradoxo é mas eu tô pagando então por algo que não fiz é uma coisa que eu sempre questionei os meus amigos essa é uma das essa é um dos problemas de assim que justiça é essa exatamente eu já cheguei a questionar alguns espíritas e aí preparo os comentários é uma galera que não tá muito aberta a questionamento mas quando você chega até eu acho que o espírita ele dialoga bem dentro das você conheceu bons espíritas talvez a minha turminha é o teu bonde é o teu bonde é legal você conheceu bons espíritas mas não mentira eu conheço galera também que faz amor assim os espíritas que eu convive pessoalmente são todos muito 10 espírita de internet é uma coisa complicada tem sempre a turminha chatinha mas aí o que acontece os caras os caras nem é também é aquele espírita que acha legal não conhece a doutrina ah sim ou então é alguém que tá querendo causar a pessoa nem é o chato sempre fala mais alto toda bula que sabe que essa é a verdade mas a pessoa chega e fala e isso pra mim é uma das imoralidades você paga uma parada absolutamente paga uma parada que você não fez e o pessoal falou mas e se a gente tiver certo e você tiver errado eu vou chegar do outro lado causando vão me mandar na mesma hora de volta porque eu vou encher o saco de todo mundo se não encher de porrada eu vou falar assim que merda é essa porque que eu tô pagando por algo que eu não fiz não mas você fez mas só não lembro eu não fiz é uma coisa bem essa parada de se você tiver errado é interessante eu lembrei do Pascal o matemático filósofo ele inventou ali o apostador né porque ele inventa uma história que é assim pô se você apostar que Deus existe e você tiver certo pô tudo legal se você apostar que Deus existe e você tiver errado não vai dar problema você não vai ficar sabendo agora se você apostar que Deus não existe e você tiver errado você vai se dar mal aí ele monta uma teoria de probabilidade matemática e fala é melhor tu apostar que existe porque no jogo nas possibilidades você vai se dar menos mal vai que cara eu não sabia mas nessa brincadeira dele do apostador de que vale a pena você apostar que Deus existe que o inferno existe o cara inventou umas 5 áreas diferentes da matemática e da lógica só nessa tipo teoria da probabilidade lógica modal lógica fuzzy não sei o que é muito interessante pra quem gosta de estudar esse dilema se você apostar e tiver errado igual o cara falou é interessante o interessante disso de você ficar apostando que eu sempre falo você tem que partir do pressuposto que Deus é trouxa porque você vai se notar eu vou apostar que ele existe mas você está apostando você não está acreditando de fato aí Deus chega e fala assim você acha que vai me enganar meu amigo eu me dá balão pô tá dando balão aí é fácil tem isso também isso me lembra aquele personagem aquele personagem da múmia somebody love captei não é porque tem um personagem na múmia não sei se vocês lembram que é o rato lá que denuncia todo mundo ele vira pro lado da múmia e que quando a múmia vai pegar ele ele sai tirando todos os crucifixos todos os anks todos os talismãs que ele tem ele vai tentando ele vai tentando uma uma não sei o que ele reza aí a múmia continua ele pega outra aí eu acho que uma hora ele fala hebreu uma estrela de Davi isso ele fala em hebraico e aí a múmia tipo tá falando a língua dos escravos aí ele ah é sim aqui deu certo vamos continuar o cara ele apostou em tudo ele pegou uma escopeta de fé e pow acertou em tudo eu não sei os outros povos escopeta de fé os gregos e os romanos faziam isso eles tinham altares eles iam colecionando ele vai rezando pra todo mundo é igual quero ficar de bem com todo mundo até aí tinha até a polêmica do cristianismo por isso que era um problema o cristianismo tem um só né porque no império romano os judeus eles tinham um estatuto até legal porque eles falam esses caras são um povo pré-histórico se eles quiserem adorar só os deus deles deixa lá o deus deles é mais antigo que os nós eles dão a moral agora chegaram os cristãos e falaram assim poxa hoje é festa de Júpiter tem que ir lá participar da festa entregar uma oferenda os cristãos não não vão participar não aí no ano seguinte vinha uma tragédia uma seca de quem foi a culpa porra quem que não foi na festa do cara ele ele que foi lá e não deu os presentes aí arrebentava os caras aí começou a porque eles tinham essa política da boa vizinhança vamos ficar bem com todos os deus tanto que mas tinha que reconhecer que o imperador tinha tinha influência disso tinha com certeza não importa qual o deus mas foi ele que pôs o imperador ali não na bíblia o imperador tá amparado divinamente ali senão o negócio tem uma história interessante na bíblia que o apóstolo Paulo vai pregar na Grécia aí ele começa a falar não, vim falar do deus lá de Israel os caras nem sei o que é isso aí ele olha pro panteão com todos os deuses os caras eram tão somebody love já que a gente falou eles tinham o altar do deus desconhecido sério? tipo assim se faltou alguém aí o cara pô, mas tu não me botaram não, tá aqui já tinha uma previsão aí Paulo Paulo usou o somebody love deles em favor dele mesmo ele falou não, tô falando daquele sensacional ah, então beleza então pode falar eles falam não, então é mais um fala aí que a gente bota ele aqui também sim, hackeando a fé dá pra você dar uma é uma boa isso a ideia de hackear é interessante você tá entrando ali tipo ele achou uma gambiarra dos caras e meteu a gambiarra dele por cima eu tenho um amigo a gente falou do espiritismo agora há pouco eu tenho um amigo que ele é espírita cartecista também e ele diz que o maior medo dele é justamente o que o pirula puxou é a eternidade ele fica grilado ele fica grilado é porque o espírita tem uma parada mas o espírita não tem que uma hora você deixa de reencarnar é, se atinge o nirvana é, se você é, um tipo de nirvana é esse final que ele tem essa esse esse dread o karma, né o karma é ficar voltando ele diz o voltar ele falou voltar pra mim não é o problema o que eu tenho um certo pavor existencial conceitual é o pós e aí eu vou ficar pra sempre imagina uma coisa monótona, né é, o existir pra sempre é uma parada que pra ele é muito eu acho abominável essa ideia o eu acho maneiro você imaginar o químico na verdade é uma coisa é que você não vai ser mais de carne em tese você vai ser uma bola de luz não, mas isso é uma coisa que eu fico pensando unida com o grande erú se for assim eu acho maneiro esse meu esse meu vídeo da vida eterna foi uma coisa muito interessante porque as pessoas elas ficaram indignadas de eu falar que eu não queria viver pra sempre e aí elas falavam mas então pra que você vive e eu falei mas o que me dá força de viver é justamente saber da finitude eu tenho que fazer as coisas agora porque eu não vou poder fazer depois você valoriza porque tem um fim então sabendo que eu vou morrer você acharia maneiro estudar a química eternamente Deus me livre é mesmo não acha maneiro não pra que eu posso falar uma coisa muito interessante pois é, há tanto tempo pra você eu também acho eu posso falar uma coisa interessante eu, assim, bom enfim eu tenho eu tenho mal de professor eu gosto de explicar as coisas pros outros e aí o que acontece eu sou professor também eu sou professor aqui fala pra caralho se eu se eu descubro uma coisa super da hora sim e eu não tenho pra quem contar que graça tem claro isso é só pra mim sim qualquer conhecimento a piada da Sharon Stone na ilha deserta exato é, isso mesmo aí peguei a Sharon Stone você não tem ninguém pra contar se pegou aquela mulher bonita aquele cara bonito não tem graça mas isso é eternidade sozinho eu imagino pra galera não, mas mesmo que seja mesmo que seja surfar pra praia pegar um gigante e não morrer é não, pode ser mas aí essa que é uma questão tipo, eu quero aprender as coisas pra poder contar pras pessoas porque senão o conhecimento não tem graça se não for compartilhado claro, de vez em quando uma ou outra coisa você vai ficar sabendo pra você e às vezes é meio perturbador você não vai querer não interessa, né? os caras não interessa também mas isso é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça eu falo vai chegar um determinado momento né de uma eternidade, por exemplo que descobrir as coisas já não vai mais ser interessante e outra você tem que ser muito otimista as pessoas às vezes chegam e falam eu quero viver 200 anos porque eu quero saber como vai estar a humanidade no futuro vai estar uma bosta também você está partindo do pressuposto que vai estar bom pode estar uma merda pode estar horrível pode ter uma perspectiva pessimista pode ter explodido tudo pode estar tudo uma porcaria todo mundo passando fome mas você não teria mas você não teria esse tesão de justamente tipo, cara eu vou vamos lá acabou de ficar imortal você acabou de ganhar o negócio aí imortalidade aí você fala cara vou tentar resolver o câncer primeiro primeiro check eu acho maneiro câncer e aí AIDS membros perdidos Alzheimer e papapá daqui a 5 mil não precisa de 5 mil anos vamos dizer que daqui a mil anos você solucionou todos os problemas os males fisiológicos da deterioração do ser humano próximo problema o planeta e nem precisa ser um por um você pode fazer tudo ao mesmo tempo é eu acho legal essa abordagem de maneira você acha que não vai acabar sozinho é você com a galera ajudando sei lá tudo bem que as pessoas ao redor dele iriam morrer ele vai ter que explicar tudo de novo pro próximo que vier mas aí as pessoas que porra atrás assiste o vai lá no o vídeo de introdução ele monta um tutorial depois vem falar eu tenho 837 tutoriais ali pra vocês assistirem vocês ficarem na minha pesquisa mas se você entrar numa vibe meio Lex Luthor nesse sentido sacou meio Reed Richards vamos pegar um cara que é um herói o Reed Richards o senhor fantástico a tara dele é meio que essa eu posso curar o mundo quanto mais tempo eu tiver esse tutorial é tipo o upload que o Neo faz bota Kung Fu é verdade provavelmente o Pirula já teria inventado um bagulho que o aluno acabou de sair da faculdade pluga esse bagulho aqui no teu rabo pronto não sei é interessante é transmitido via mucosa é via mucosa tem uma mucosa que é mais fácil às vezes ele é imortal e acumulou esse conhecimento e com o desenvolvimento da tecnologia o adolescente fala meu irmão tá na hora de tu fazer o download você já bota tudo não precisa nem fazer a faculdade mais a galera vai ter o mesmo naipe de acúmulo de conhecimento que você isso seria maneiro pra caramba você vai ser o grande pirula o imperador do mundo mas aí é que vem aquela coisa não tem o Immortan Joe Immortan Pirula isso muito bem você tá lá no alto da montanha mas essa que é a grande pergunta pra que? ué pra melhorar o mundo não te interessa melhorar o mundo? então acabar com as doenças com a fome é que ele é meio pessimista ele é meio pessimista aqui temos um pessimista e um otimista e eu acho que eu tô bem no meio eu com relação à humanidade eu sou pessimista mas assim eu acho que tá piorando tem gente tem gente que você realmente quer salvar? não, não, não tem gente tem gente que realmente não, não, não mas ele é um homem santo a minha pergunta ficou ambígua dá pra salvar o Baby Hitler eu falo assim tem gente pegar ele lá no começo e tal você lembra do ensinar ele a desenhar melhor de repente ele é a santo na escola de repente ele vira um artista vira um artista você patrocida um papai pagou passou não bota o garoto aí o pessoal fala de voltar no tempo e matar o Baby Hitler não, você tinha que promover ele promove ele bota ele pra ler o Tolkien o cara era outro cara é, o Tolkien então, uma coisa que dá pra que dá pra a minha pergunta ficou ambígua não, é, tem alguém que quer salvar eu não tô falando assim você pode querer salvar muitas pessoas mas vai ter gente que não vai valer a pena salvar tem gente que não vale e aí você vai falar pô, essa pessoa vai ficar viva por minha causa eu, eu ah, entendi só um comentário você falou do câncer é um problema ético o câncer o câncer também é uma coisa que te mata e te impede de viver por muito tempo né sim porque mesmo que você tenha uma genética muito boa uma propensão a não ter câncer uma propensão a ter uma vida mais longeva que ainda as pessoas estão na dúvida descobrir quais são os sim os genes como é que dá o gatilho como é que dá o gatilho pra você viver tanto tempo 100, 110 anos e tal que são os super super longevos o câncer uma hora vai te pegar sim também por essa questão de telômero mutações uma hora o câncer vai te pegar vai gerar uma doença mais da fase idosa né porque as células na mitose ela vai já começam a ficar capida exato então tem gente que vai ter câncer muito cedo tem gente que não vai ter câncer tão cedo tem gente que não vai ter câncer porque vai morrer antes de qualquer outra coisa você faz um biohack lá bota uma nanotecnologia já consome ela come o teu câncer pode ser nem que fique comendo pra sempre o teu câncer tá lá comendo o teu câncer pode ser se você pega aquele mitiocaco é tipo é tipo um marcapasso tá lá e vai funcionando você ia falar do mitiocaco que é um grande mitiocaco é aquele físico teórico você olha os papos dele você vê que ele já é um coroa você fica com vontade de viver mais tempo porque ele fala cara matéria inteligente é uma coisa que uma hora a gente vai ter você vai falar vira um carro vira um carro agora vira uma moto vira uma moto aí ele fala férias ninguém vai tirar mais férias você vai fazer upload de memória das férias e ele falou não vai fazer diferença se você tirou o Vingador do Futuro é total Recall 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 você comprava as férias é interessante total recall see you at the party Richter Sharon Stone começa a lembrar do isso eu tô falando do antigo não do do antigo pô tira na Sharon Stone consider the divorce o Arnold não consegue falar direito aquele bichinho que sai da barriga esse filme é maravilhoso é mas brinca pra quem não sabe o cara ele compra é o que ele acabou de falar ele compra as férias ele faz upload de memória de férias você não precisa ir pras Bahamas pra onde você quiser lá você compra as férias e você instalou pronto tem a memória das férias e o efeito é idêntico na prática você fala cara você tem a mesma sensação só que você não perde as malas não fica queimado de sol estressado com atraso sai mais barato dependendo do plano que você tá comprando muito mais em conta é é o é o só que você tem que confiar que estão fazendo um upload que realmente é das Bahamas é o upload de falsa memória que mistura com a tua memória não, não, não pior não é isso aí você vai pras Bahamas de verdade você chega e fala pô, não parece nada com o que os caras subiram é uma merda pode ser é, pode ser uma Bahama fake é uma Bahama fake pode ser, pode ser eu queria ir pras Maldivas aí os caras sobem uma Maldiva tipo coisa aí você vai um dia de fato e fala pô, mas que é uma bosta às vezes pode acontecer o contrário você fala pô, aquela Maldiva da memória ela é legal aqui é horrível pô, não gostei não pode ser só chove, sei lá isso, essa coisa que a gente brincou aqui do Immortan Pirula o alto da sua da sua Tech Mountain né criando as soluções para o mundo e tal e ele falou assim o cérebro quase é, eu poxa, mas aí a minha tecnologia vai salvar pessoas que eu acho que não mereceriam ser salvas é, não na verdade tá levando muito é um problema ético tá levando muito pra coisa mas tipo você tem essa questão também né quais são as quem merece é, então quem merece é uma coisa que você não tem você não tem poder de decidir entra na frase do Gandalf lá né tipo, muita gente merece morrer e muita gente merecia estar vivo você tem poder para decidir quem morre quem nasce mas você teria a treta é essa você agora é Immortan Pirula aí é aquela coisa você tem que ter uma tem que ter um quadro de valores faça o desenho aí por favor de Immortan Pirula o Deus da Humanidade você tem que ter uma é, o cabelo fica branco profético com seus cabelos proféticos tá vendo no alto da montanha não foi à toa que eu botei você no alto da sua Tech Mountain muito obrigado é então você deve entrar num parafuso de você fazer esse tipo de coisa e falar putz cara eu tô salvando todo mundo e tô salvando quem não presta tô salvando pessoas que tipo pô a galera tava só esperando morrer mas tipo o Alex O'Neill tem umas paradas assim né que tem um episódio que as crianças sei lá com 12 anos tem que passar no teste e se não passar fala me desculpa aí deleta o cara mata a criança sim episódio pesado né grotesco é o que é o dilema porque a gente já passou por isso o perigo da pessoa que se torna o perigo da pessoa que se torna imortal é justamente ela começar a se enxergar enquanto uma deidade e começar a tomar essas decisões porque ela já se descolou tanto daquela humanidade que ela fala assim os humanos imperfeitos a gente pode começar a eliminar é então quem nasce sem uma perninha quem nasce eugenia já viu isso acontecer já viu isso acontecer o super-homem exato começa com Nietzsche aí chega no Hitler é perfeito você começa a eliminar o super-homem está acima do bem do monto você eliminar ele te elimina é você vai para um caminho quase que insectoide da coisa você elimina aquilo que não um zergue um zergue não tem mais importância não eu preciso só de quem é prime ah mas você está é uma coisa errada assim mas eu estou eliminando agora para que no futuro a gente não sofra mais porque a sua cabeça olha o que é bacana da discussão você já pensa numa perspectiva que é tão é tão estratosférica que aquelas pessoas pensam mas esse cara ele é deformado ele merece viver mas esse cara ele vai causar um efeito borboleta eu estou criando uma utopia uma teoria do causa isso é que é foda é que é complicado pra caramba e aí a pessoa e aí a pessoa chega e fala eu estava errado essas pessoas deveriam ser eliminadas por um bem maior ela passa a ter é o doutor Manhattan passa a ter uma noção tão tão à frente da coisa que chega e fala tá bom ele vai embora no caso ele nem ele nem o legal mas aí você chega e fala assim tá mas esse indivíduo merece viver o que é um indivíduo pra uma pessoa eterna ela vai chegar e falar assim cara indivíduos são bilhões entendeu você mata uma formiga você mata uma formiga tem bilhões essa citação do doutor Manhattan eu achei excelente porque no final pelo menos do filme do Zack Snyder quando ele entende o plano ele concorda ele fala não beleza pode ouvir o vilão se é pro bem beleza deixa eu ser o vilão vou embora no quadrinho é parecido aí o o o o o a humanidade tem que saber a verdade ele fala não cara assim é melhor é uma mentira mas que é pro bem pode deixar essa mentira que eu sou o vilão que eu matei aquela tá bom interessante é o cálculo moral que ele fez né ele preferiu a mentira que faz o bem do que a verdade e o e o Ozymandias como era muito inteligente ele sabia que o doutor Manhattan ia topar ele sabia porque ele fala assim não do jeito que já ficou a cabeça dele ele não vai tá nem aí então eu vou fazer esse plano vou acusar ele ele vai falar ah ele vai fazer uns cálculos ali vai cair no mesmo resultado que eu né é exato mas acabou que no final spoiler total é filme antigo né o caderninho do Rochek chegou né e as pessoas antes que o plano eles não contavam com essa singularidade ali do Rochek né é e aí tanto que a série que fizeram depois conta justamente né o Ozymandias preso é a zebra que deu depois e o que distorceram das palavras do Rochek e o Rochek virou virou material alimentou os neonásia exato e que aliás eu acho que tipo é muito tá muito de acordo com o que daria pra imaginar é que tipo o tipo de hipermoralismo do Rochek tava muito vinculado a uma coisa do tipo assim não pera lá temos que limpar a sujeira ele vai muito pra direita aí limpar a sujeira a sujeira vira o que eu quiser exato e aí você pode colocar um monte de coisa eu acho aquele filme pra mim é uma obra de arte o Watchmen eu acho uma adaptação bem interessante eu acho uma obra de arte que bom que vocês concordam porque eu conheço só gente que fala mal da adaptação eu achei ela legal dentro do possível sendo nerdão sendo nerdão por um segundo eu acho que ele erra quando ele transforma os outros heróis em super pessoas ao redor do Doutor Manhattan enquanto no quadrinho eles são seres humanos que quando estão velhos estão barrigudinhos eles envelhecem a mulher do Manhattan ela vai ficando velha enquanto ele tá lá azul o fodão com a pirocona dele grande e ela vai ficando triste por isso no filme porra quando o Homem-Curuja tá lá já mais velho ele tira a camisa pra transar com a com a garota o cara tá forte tá trincado né peraí bro entendeu que duratestão é esse aí que você tá usando que era pra ele tá barrigudinho tá trincadão e eles ficou meio incrível né da pancinha exatamente quando eles lutam eles lutam eles voam e tal e no quadrinho eles são mais uma coisa meio Batman são reais ele é que é super esse é o único problema que eu acho que o filme tem mas o resto eu acho muito legal os enquadramentos né a linguagem visual eu gosto também tem uma qualidade né e o próprio aquela galera que fala que ah esse negócio de história de quadrinho é palhaçada e tal aquilo ali é uma coisa requintada um pouquinho muito requintada e justamente eu acho que ele acerta muito na claro o texto é do Alan Moore mas o eu ia falar desprezo mas eu não quero falar desprezo que o Manhattan ele vai evoluindo para é um descolamento a gente já usou uma indiferença uma indiferença no final ele fala cara eu me cansei dessas eu não sei as palavras corretas do Manhattan mas eu me cansei desses pequenos conflitos e essa e ele passa e ele passa a achar interessante Marte e aí ele chega e aí em determinado momento ele chega e fala não faz diferença né Marte a terra tal Marte pelo menos não tem essas coisas curtas né tudo é milhões de anos e você vê esses milhões sabe tipo ele começa a achar interessante coisas que a gente acharia tipo tá blá não tem vida não tem nada ele tava meio que destinado a ir embora o doutor Manhattan tava meio que destinado a vazar que ele fala ah não isso aqui tá muito chato né então Osimandias meio que só abre discussões morais e científicas é muito maneiro daquele filme porra demais a história em quadrinho também claro eu acho que ele é um dos melhores personagens imortais já retratados nos quadrinhos e nos filmes justamente por essa se acredita apesar de ele estar com essa indiferença no final ele no cálculo dele que a mente ultramatemática lógica ele prefere não o jogo foi bom deixa eu ficar com o vilão pro bem ele ainda aceita o bem isso ele ainda aceita o bem eu vou embora e isso porque a gente ainda tá falando de uma forma antropomórfica ali porque eu acho que a imortalidade dependendo do que a gente coloca no caldeirão incluindo essa coisa da transumanização cibernética eu acho que a tendência é você virar uma bola brother você vai virar no final uma bola cibernética que não precisa mais de carne vai chegar um momento da sua imortalidade penso eu que você fala assim cara isso aqui é muito limitador eu tenho dois braços a carne eu preciso andar eu cara como é que eu posso fazer pra me transferir pra uma coisa que é mais rápida mais móvel e tal vou fazer um outro corpo pra mim aqueles filmes o Lucy e o Transcendente eles terminam meio assim né qual filme é esse Lucy com a a ideia é muito boa a mulher vira um pendrive no final ela deixou de ser material mas a ideia é boa é do Luc Pesson do quinto elemento a ideia é muito boa o quinto elemento você não acha em lugar nenhum mais né cara ele tava outro dia num streaming que eu revi tava se bobear tipo numa HBO uma HBO procura direto pra minha filha assistir pô é maravilhoso sensacional Mila Jojovich grande heroína da sci-fi quando o cara fala pro Corbin Dallas que é o Bruce Willis em vez de falar Mr. Dallas ele fala Mr. Willis ele é Gary Oldman que é excelente esse cabelinho dele ele ali meio Elon Musk com certeza mas eu acho isso cara o outro é o Transcendente com Johnny Depp ele fica meio etéreo fica na nuvem o Transcendente é um filme daqui a pouco eu volto a falar da bola que eu acho que a gente vai virar tem a ver com a mortalidade eu tenho uma coisa depois eu vou falar foda a bola daqui a pouco mas esse filme Transcendente do Johnny Depp eu não lembro de ter vi eu acho que eu vi e não lembro nada cara ele começa muito bem a ideia é foda porque isso o cara começa a digitalizar a mente dele porque ele vai morrer de alguma doença também terminal faz o piloto que ele puxou até naquele outro exemplo e aí ele quando ele entra pra máquina tem a fusão ele tem acesso a tudo ele começa justamente a fazer isso que eu comentei do Imperador Pirula Imorten Pirula Imorten Pirula ele começa a resolver os problemas todos problema de comida ele acaba com a fome ele acaba com as doenças ele acaba com os transtornos psicológicos ele acaba não sei o que só que o filme ele vai ficando ruim é bota uma questão ali ética do exército começa aí vilaniza o exército vai não sei o que mas a ideia é muito foda a ideia é interessante é e agora qual é a discussão que eu ia jogar porque se você pega o Tron por exemplo que é outro filme interessante Tron vamos lembrar pra quem não lembra é um filme antigo com o Jeff Bridges Jeff Bridges os anos 80 Olivia Wilde isso falando mais recente teve o novo que é a continuação que eles eles vão pro mundo videogame é Tron o legado então o cara criou ali um o cara criou um videogame é aí o Jeff Bridges ele dentro do videogame ele é Deus isso ele manda em tudo ele é onipotente onisciente mas aí o que que acontece aqueles seres que foram criados ali cibernéticos eles podem sair dali e eles querem migrar o Clu ele quer migrar pro nosso mundo isso e aí o Bridges fala não cara se esse cara que eu criei que ele tem a tara da perfeição ele vai chegar no nosso mundo vai ver que o mundo é imperfeito ele vai destruir o mundo esse cara não pode vir pro nosso mundo isso isso é muito interessante e eu entro a questão do ateísmo aí entra interessante ali por quê? eu fico pensando cara e se a nossa realidade aqui independente do que ela for que a gente não sabe exatamente o que que é se é simulação imagina se a nossa realidade é um mundinho desse que um uma supermente criou e dentro dela ele é um deus ali dentro vamos tentar sai off sai off mas às vezes fora nego dá porrada nele igual com o Jeff Bridges entendeu? sim então por isso que pra mim eu já superei essa questão do ateísmo porque pra mim pode ser uma questão totalmente cibernética científica entendo que o cara criou e ali dentro ele é deus o nosso deus seria o jogador ele pode ser uma consciência extracorporal mas ali ele manda sim porque ele que criou as regras mas às vezes fora ele já não manda tanto entendeu? às vezes ele é o moleque que sofre bullying na parada mas ele é um super gêniozinho criou um mundinho dentro ali ele é o fodão aquele black mirror que o cara ele cria ele é programador e ele cria um mundo onde tem tipo um Star Trek e nesse mundo do Star Trek ele é o Capitão Kirk só que no mundo real ele é zoado ele não pega ninguém ele é meio em céu e ali dentro ele é um tirano o Rick and Morty tem um episódio que eles fazem exatamente isso o Rick cria um mundo que meio que ele é o deus daquela história lá eu tenho um primo que ele é ateu aí ele fala pra mim eu só acreditaria em Deus se fosse no naipe do Tron pra mim é isso pra mim o cara montou o mundinho dele ali e ele é o fodão ali dentro é você querendo ou não agora às vezes no outro ele é o moleque que é zoado esse é o capítulo que ele cria um mundo só pra gerar energia pro carro dele pra ele gerar a bateria o Rick cria um planeta vivo né e depois ele descobre que o cientista desse planeta artificial que ele criou criou outro mundinho pequeno também pra alimentar a bateria dele o Rick and Morty é genial é uma apiração que eu gosto virou um inception o Carlos Ruas tem uma tirinha muito boa quero chamar ele um dia pra cá agora ele tá morando em São Paulo é fácil que ele tá falando como é que é que Adão chega pra Deus e fala Deus qual não é Adão ou não ah não sei alguém pergunta pra Adão qual o sentido da vida aí ele peraí que eu vou perguntar aí ele pergunta pra Deus Deus qual o sentido da vida aí ele peraí que eu vou perguntar e vai sempre vai eternamente é então o pessoal que tá acima né vou tentar conectar o que você falou agora do Tron do Tron com a coisa do Mitchell Kaku e retornando a coisa da imortalidade porque essa galera né da apiração aí como o Mitchell Kaku o Sam Harris também fala muito sobre inteligência artificial os perigos da inteligência artificial exato esse tema é legal o Elon Musk eu quero um dia vocês já estão aqui convidados pra gente falar da coisa da inteligência artificial mas Nick Bostrom que é um professor de Oxford também e aí quer dizer essa galera tende a dizer que a única forma não penetrando muito na inteligência artificial mas vou ficar na imortalidade que a maneira da gente eles acham né que a única maneira da gente sobreviver ao 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 inevitável apocalipse humano que a inteligência artificial vai fazer na opinião deles é a gente se fundir a ela entendi que aí nós seremos uma coisa só de fato e agora a gente é somos parceiros não acaba com a gente que a gente está no mesmo time parceiro você depende de mim ou depende de você ele diz que é a única maneira da gente sobreviver a humanidade sobreviver com a simbiose é uma simbiose completa e aí volta a coisa da bola que eu falei essa bola ficou misteriosa é porque eu acho que essa transumanização justamente que eu falei lá o Imorto no pirula ele já criou tudo a bola seria uma matéria programável você transforma ela o que você quiser transforma o que você quiser eu quero transferir a minha mente agora para uma memória programável como você falou para uma forma essa bola que serve para qualquer princípio eu falei bola porque é uma forma primordial mesmo um planeta um planetinha exato o ego porque eu estou muito limitado as coisas que eu quero fazer que eu quero melhorar então você vai começando a fazer um upgrade atrás de upgrade provavelmente vai começar com olhos cibernéticos daqui a pouco eu quero uma perna mais rápida um rim que não precisa fazer xixi daqui a pouco você virou uma bola não sei eu tenho essa teoria eu acho mais possível as pessoas querendo virar alguma coisa meio incetóide é porque tipo mais dois membros eu acho que está no meio do caminho aí sei lá aumentar a potência a antena que permite você ter outro tipo de sensibilidade sim o olho composto que aumenta a quantidade de cores que você pode ver aí tipo você vai você vai andando eu acho que o final vai poder voar o inferto voa sabe o filme que eu lembrei o Super 8 lembra desse filme? lembro então o Super 8 J.J. Abrams é J.J. Abrams aquele alienígena a nave dele são cubinhos que é uma matéria programável é perfeito ele se transforma na nave quando em todas as espiações eu adoro esse conceito é interessante o cubo dos transformers é isso também ele vai se desfazendo ele refaz o Mitch e o Caco falando sobre isso você fica empolgado deve ser tudo delírio isso mas é maneiro de imaginar tem gente que fala que o Mitch e o Caco já está está doidão não está sem nenhum mas ele falou está viajando muito já passou do limite está um Caco já este homem o Mitch e o Tão Caco está um Caco eu não sei se você lembra do Animatrix Animatrix a animação e aquela que do Animatrix o primeiro que conta a história dos robôs o Levante das Máquinas é um pouco isso quando as máquinas a galera deve lembrar quando as máquinas se separam dos homens e elas primeiro que elas vem pedir tentar fazer uma coisa diplomática vamos entrar em paz eles estão ainda homem e mulher com a cartolinha eles se sentem ainda pessoas estão na forma do Criador entendi isso é bacana vamos ver para onde se vai essa piração aqui eu ainda me reconheço como filho do Criador os seres humanos me criaram então eu estou aqui eu tenho respeito eu tenho respeito e tal e aí os seres humanos destroem ele lá no parlamento eles o casal de robôs e os robôs voltam lá para acho que é 01 a ilha onde eles se refugiam aí eles começam a guerra de robô com máquina não sei o que os seres humanos estão perdendo aí rola outra reunião diplomática e aí quando as máquinas voltam ao parlamento para conversar elas já são uma porra uma bola uma bola um quadrado mas é uma bola porque você falou uma bola você falou inseto mas eu vou para o aracnídea uma bola meio aracnídea com apêndices e cabos já deu um upgrade no negócio ele superou o pai não preciso ter o formato e a mãe eu não preciso mais ter o formato deles por isso que eu volto na bola eu acho que é o que a gente vai entendeu você vai esquecer que você era aquela parada e daqui a milhões de anos você já é o que a gente em tese está criando um deus né cara sim porque a inteligência artificial se ela for e morta no piru inevitavelmente eu estou quase acreditando nisso é uma divindade né aí você fica louco você fala pô não sei se deus existe mas um homem criou um deus agora segue o seguinte então outro cara pode ter criado outro deus também segue uma doideira aqui de escritor de fantasia beleza e morta no piru ela zerou a terra oh meu deus ele criou viu tudo ele consertou todas as doenças os seres humanos são cabei todos os dinossauros a galera está cantando está cantando we are the world ele criou uma dinotopia ele criou uma dinotopia o planeta pirula reviveu os dinossauros os dinossauros vivem junto com as mulheres os homens e tal não sei o que ele zerou o planeta na terra ele fala assim não tem o clássico meu planeta precisa de mim vou embora meu tempo acabou eu vou embora e aí beleza ele vai embora do planeta o planeta agora está perfeito o planeta pirula ele deixou bonitinho ali funcionando bem ele cingrará o espaço e ele vai encontrar um outro planeta onde existe uma espécie proto sapiente ainda entendi ele fala assim eu vou agora ajudar essa espécie é um Eric Bondene quem é ele absolutamente Eric Bondene você chegou ali Deus dos astronautas chegou e morta no pirula a grande esfera o insectoide a bola e desce no planeta a primeira coisa que os macaquinhos vão fazer meu irmão oh e aí como bom como bom a outra alienígena que vai ajudar empilha a pedra empilha a pedra vamos lá faz pirâmide dependendo de onde ele estiver na sua moralidade de quantos milhares de anos ele vai ou fazer deles os seus adoradores escravos e tal ou ele vai dar um upgrade na galera eu estou aqui para iluminar vocês eu estou aqui para melhorar vocês lembrei quando os Ewoks adoraram o C3PO né que é cultuar é os Ewoks é exato perfeito então assim eu acho que seria um caminho estou aqui na minha viagem de escritura de fantasia tendo que eu acho maneiro isso é um destino possível ele vai agora migrar de planeta em planeta opa ai meu Deus está repreendido o Fantástico está nervoso muda de assunto muda de assunto explodiu o negócio não caiu caiu este é um assunto que é imortal se esse é é um tema que poderia durar eternamente eu ia comentar só uma hipótese claro então vamos lá essa hipótese eu li num livro do Dawkins mas é um autor em inglês que eu não lembro Richard Dawkins está falando isso isso Richard Dawkins mas ele cita esse exemplo de um livro que ele leu que é de um autor em inglês que eu não vou saber o nome que é mais ou menos o seguinte era um professor que tinha tentado descobrir um jeito de esticar a vida até sei lá quando e aí o que acontece ele descobre assim ele desaparece em determinado momento e aí o protagonista da história é uma pessoa que está indo atrás desse professor porque ele fala esse professor deve ter descoberto a imortalidade por isso ele sumiu e aí o que acontece tem uma hipótese que na verdade é uma hipótese acho que tem até alguns testes demonstrando isso que por exemplo nosso primo a espécie viva hoje mais próxima da gente é o chimpanzé e o bebê chimpanzé tem uma proporção crâniana muito parecida com a nossa e com proporções faciais também parecida então eles dizem que nós somos uma espécie pedomórfica que a gente mantém traços infantis na fase adulta entendi e que então e que à medida que a gente envelhece a gente vai ficando mais chimpanzé ou morfo entendi a gente vai enrugando vai ficando mais assim tipo e a proporção dos olhos do nariz vai ficando quanto e aí o que acontece esse cara vai atrás desse professor e ele vai tentando e ele não acha o professor de jeito nenhum até que um dia ele chega sei lá numa ilha uma coisa assim ele encontra o mordomo desse professor que era muito rico e fala ah não sim ele está com duzentos e tantos anos aí ele abre a porta e é um chimpanzé é mas isso que acontece quando você envelhece você envelhece muito a longevidade vai te levar pra ele muito interessante é uma ideia interessante interessante mas esse livro existe que ele cita? sim sim eu não sei o nome não sei o autor mas o Richard Donne o Dr. não inventou essa história existe esse livro? o livro existe exatamente eu teria que olhar lá qual era o livro mas é o livro velho legal eu gostaria de viver para sempre como disse Fred Mercury quem quer viver para sempre eu quero Exato gostaria de viver para sempre para continuar essa conversa for millennia mas por enquanto temos que ficar aqui porque o livro ele já foi alimentado o suficiente hoje mas vocês com certeza meus queridos retornarão aqui a presença do Fantásticron por favor pra gente elaborar inclusive esse mesmo assunto que ele é infinito e outros assuntos que derivam da imortalidade espero que vocês retornem e quem quiser continuar a conversa com vocês online como é que faz Daniel? fala com a galera aí como é que continua o passo então pessoal online eu tenho o Daniel Lopes que é um perfil mais de notícia mas tenho lá o Cristão Geek tanto no YouTube quanto no Instagram tem lá assuntos nerds ali com uma ótica mais bíblica e cristã excellent imortem pirula from the top of its mechanical mountain the water give us knowledge vou liberar a água para todo mundo bom a minha arroba essencialmente pirula 25 pirula com dois L's com dois L's exato pirula com dois L's 25 é o Instagram é o Twitter é o YouTube e no Facebook é canal do pirula porque não é arroba mas enfim tirando isso aí o TikTok ainda não tenho mas já criei a conta também é pirula 25 com dois L's então já segurei já vai segurando lá já segurei então é só me seguir ali que vocês vão se decepcionar não, não se decepcionarão com nenhuma dessas arrobas eu sou Afonso Solano estou lá no arroba Afonso Solano Afonso com dois F's de Fantasticron Afonso sou o quinto Afonso Solano da minha família de certa maneira é uma continuidade é quase um Durin é é quase um Durin é questão de eternidade sim é que o meu pai minha família é muito fã do Fantasma do Lee Falk o personagem que o filho ele continua a história do Fantasma tem uma coisa com anéis também eu adoro estou até com um anel aqui do cadê onde é que eu miro aqui lá em casa todo mundo é Daniel tem uma caveirinha aqui também lá em casa todo mundo sabe pois é vou botar aqui que dá para dar um foco maior então eu convido todo mundo a me seguir também como os meus colegas aqui no arroba Afonso Solano Afonso com dois F's aí de Fantasticron e continuem conosco aqui na semana que vem para abrirmos mais uma vez o Fantasticron ooooh Obrigado.